E aí turma, sejam todos muito bem-vindos ao Espiritualmente Podcast Testemunho de Fé com dois testemunhos incríveis e uma história de vida maravilhosa desse casal lindo, fofo que a gente vai entrevistar aqui hoje no Espiritualmente Podcast. Mas antes eu quero te fazer um convite, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho vermelho aqui e também aperta o sininho para ser notificado para toda a estreia de cada episódio novo que nós lançarmos aqui no Espiritualmente Podcast. E se você ainda não foi para dentro da nossa comunidade gratuita, corre para lá e venha fazer parte de todos aqueles que estão tendo a oportunidade de em primeira mão assistir isso aqui antes de todo mundo, curiosidades ali, só para aqueles que estão lá dentro e muita coisa boa que a gente está compartilhando lá dentro. A gente tem materiais, a gente tem PDFs, a gente tem dica de livros, a gente tem muita curiosidade que é compartilhada pelos especialistas lá dentro da nossa comunidade. Então vem para a gente fazer parte aí dessa comunidade que está da hora. Agora deixa eu apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Eu estou aqui com a Bruna Ramu, que é cristã, atriz, mãe do Júlio, casada com Léo Feltrin, que é líder do Flow da Zion Church. Foi modelo internacional, participando de várias campanhas publicitárias, editoriais de moda, morou em São Paulo, em alguns outros países também, mas em 2013 mudou-se para o Rio de Janeiro para se tornar atriz. Fez alguns testes, estreou na televisão, novela Sangue Bom, na Globo. Em 2014 participou da 22ª temporada da Malhação, Sonhos. Foi onde eu conheci ela, assim, quando eu vi. Falei, ah, é ela. Que foi o maior sucesso. E em 2016 fez uma estreia no teatro com a peça Cinco Júlias e no cinema, longa-metragem, o Shaolin do Sertão. Ah, é verdade, ela participou do Shaolin do Sertão. No mesmo ano ainda participou da novela A Lei do Amor, na Globo, mas teve que deixar a novela por conta da gravidez. Ainda participou do filme Estação Rock e da novela A Dona no Pedaço, na Globo. Não fez nada quase da vida ela, né? Agora a gente tem aqui o outro convidado, o parceiro dela, o marido, o varão, o Léo Feltrin, que eu vou apresentar também, depois vocês vão conhecer um pouquinho mais. O Léo Feltrin, ele é conhecido como Léo, né? É cristão, casado com a Bruna Ramu, líder do Flow da Zion Church, da Vox Campinas, liderança da Greenhouse, da Dunams. Hoje dedica a sua vida em servir a Deus no ministério e o seu maior sonho é ver a nossa sociedade transformada em todos os aspectos. Por isso, decidiu se doar a favor dessa visão. Esse é o meu sonho também, Léo. Sejam muito bem-vindos, Bruna e Léo. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. É isso, muito obrigado, Douglas, obrigado por abrir aqui o espaço, deixar a gente falar um pouquinho. A gente gosta de falar, então vamos falar. Tá, então aqui é o lugar certo, porque o apresentador gosta de falar. E essa turma que gosta de pregar a Bíblia também fala pra caramba, né? É isso. Chamar pra isso, né? Dá o microfone pro pregador, não tem jeito. Tá tudo certo. Bom, gente, esses são os nossos convidados de hoje, a Bruna e o Léo, e a gente vai bater um papo muito bacana com eles aqui hoje. É uma honra ter vocês aqui com a gente, participando aqui do Espiritualmente Podcast. A nossa missão é levar o conhecimento da palavra de Deus e a transformação de vida pras pessoas. E a gente sabe que vocês têm umas histórias incríveis aí. A gente sabe que o tempo que a gente tem aqui não é muito grande pra que a gente possa aproveitar 100%, mas vamos dar o melhor aqui. Vamos lá. E eu quero começar com a Bruna. Vamos começar pelas damas, né, Léo? Vamos começar pelas meninas aqui, primeiro as meninas. Bruna, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, como tudo isso começou, quem é a Bruna, da onde ela vem, e como que foi essa trajetória aí da sua conversão. Você nasceu num lar cristão, você veio a se converter com o tempo, como que foi o seu encontro com Deus aí? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente se conhecer um pouco mais. Vamos lá. Inclusive, eu fiquei impressionada que você puxou aí toda a minha capivara, sabe? Mais do que eu de mim mesma. Mas bora lá. Eu nasci num lar cristão, então já nasci na igreja. Minha mãe, ela sempre foi evangélica. Desde que eu nasci, ela já frequentava a igreja. Então, todo domingo eu tinha o costume de ir pra igreja com a minha mãe, toda aquela coisa. Só que eu nunca tive amigos cristãos. Eu nunca me firmei numa igreja. Então, eu ia aos cultos de domingo, mas eu vivia no mundo, né? Com as minhas amizades do mundo. Então, é mais praticamente a minha mente e as minhas coisas estavam voltadas pras coisas do mundo do que pras coisas do Senhor mesmo. Mas eu tinha o costume de orar, minha mãe orava. Então, todos, alguns dos princípios cristãos me formaram. Eu cresci com esses princípios, porque foi a forma que a minha mãe me criou. Só que no mundo. Então, cresci em desobediência, porque muita coisa eu sabia que era pecado, mas eu não tinha revelação do Espírito Santo. Eu não tinha revelação do porquê da santidade. Então, isso é muito importante, né? Quando você não tem a revelação de que você vive em santidade por amor ao Senhor, é muito difícil, porque senão vira uma coisa de pode e não pode, né? E eu lembro, eu era mais nova e eu falava assim... Legalismo, né? É, você não tem a revelação, né? Então, pera, eu sou muito jovem pra estar me restringindo de todas essas coisas. Meus amigos todos fazendo um monte de coisa. E eu, Deus, mas por que eu não poderia? Porque deixa eu viver isso aqui primeiro, depois eu me converto. Eu tinha essa mentalidade que é errada, mas eu tinha essa mentalidade por falta de revelação. Então, tá, eu sempre ia aos cultos de domingo e vivia no mundo com 19 anos. Eu lembro que eu falei pra minha mãe. Desde os 15 anos eu falava pra minha mãe que eu ia morar em São Paulo um dia. E com 19 anos, que foi na época de transição, né? Do ensino médio pra faculdade, que vestibular que vai fazer, que todas essas coisas. Eu não fazia a menor ideia de que vestibular eu ia fazer. Não sabe, assim, completamente perdida. Não sabe, todas as opções que eu tinha, eu não gostava de nenhuma. E eu, assim, Deus, o que é que eu vou fazer de vestibular? Porque nada, assim, nada. A minha opção que eu coloquei lá era jornalismo, que era o que mais me agradava de uma certa forma, assim, do que eu queria fazer. Mas eu ainda nem sabia o que eu queria fazer. Aí, um dia, eu na rua, assim, nesse momento de transição, uma pessoa falou, ah, você não quer fazer parte? Vai lá conhecer a minha agência. Você tem... Me chamando pra ser modelo, né? Ah, assim, o pessoal na rua, né? O pessoal na rua. É, os olheiros. Os olheiros. E eu nunca tinha pensado... Vem de book, né? É, exato. Vem de book. E eu nunca tinha pensado em ter uma carreira de modelo, né? Nunca tinha pensado nisso. E aí, quando aquela pessoa me convidou pra conhecer a agência, que eu tinha todo o perfil pra ser modelo, não sei o quê, falei, ah, por que não, né? Aí, fui conhecer a agência. Nisso, nesse dia que eu fui, acho que teve uma festa, porque as pessoas estavam se conhecendo, alguma coisa assim, que eu me lembro. E eu conheci o dono da agência que eu fui aqui de São Paulo, da Joy, na época, que era o John Casablanca, alguma coisa assim. É, John Casablanca. Eu conheci ele, eu falei pra ele, eu falei, meu sonho pra São Paulo. Ele falou, vai lá conhecer a minha agência. Eu fui... Eu vim pra São... Eu fui, né? Eu vim pra São Paulo, eu bati na porta da agência. Falei, ah, eu queria poder tá aqui, queria trabalhar com vocês, não sei o quê. Resumindo, um mês eu tava fora, no Japão, comecei minha carreira internacional, como modelo, do nada. Tava aqui em casa, hein, na sala, assistindo televisão, daqui a pouco tô no Japão. Foi exatamente isso. Eu não sabia nem falar inglês. Eu aprendi inglês na marra, lá fora. Eu só falava house. Essas coisas assim, sabe? Green. Essas coisas. E eu aprendi lá fora, mas foi um tempo muito especial, assim, tipo, eu aprendi muito. Fui muito moldada nesse tempo. Buscava o senhor, mas ainda não tinha tido revelação. Fiquei um ano trabalhando como modelo comercial lá fora. Voltei, trabalhei em São Paulo, mas sempre faltava alguma coisa a mais, sabe? Assim, não é isso que eu quero fazer o resto da minha vida? Tem alguma coisa a mais. E aí, passaram-se uns dois anos, três, fui convidada pra fazer um workshop voltado pra TV e cinema. Nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei, ah, legal, né? Vou fazer um... Era um final de semana só o workshop. Fiz o workshop, me apaixonei. Falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Só que foi muito rápido, assim. As coisas aconteceram muito rápido. Depois desse workshop, eu entrei num curso que eu fiz voltado pra cinema também. E aí, depois desse curso, surgiu a oportunidade de fazer o teste pra malhação. Fiz o teste pra malhação. Passei no teste da malhação, que eu digo que foi muito Deus, assim, na minha vida. As portas foram se abrindo realmente, assim, eu... Foi Deus, assim. Não tem explicação do que aconteceu nessa época. Foi Deus. Eu fui muito moldada nesse tempo, porque daí eu tive que correr atrás, né? Eu não tava estudando teatro até então. E aí, eu corri atrás, tipo, estudei, me joguei mesmo, assim. Foi um processo bem difícil, mas um processo... Que malhação foi muito importante também. Malhação é uma escola, né? Então, ao longo de malhação, também fui aprendendo com os atores mais velhos, e ali no dia a dia fazendo. Fui aprendendo na marra. Mas me joguei, aprendi. E aí, depois também, fiz as duas novelas que você comentou, fiz os filmes, fiz o musical Cinco Júlias, que também foi muito importante. Só que nisso tudo ainda, vivendo no mundo com uma cabeça do mundo. Eu ainda não tinha me convertido de verdade. Eu não tinha tido a revelação do Espírito Santo. Falava de Jesus nas redes sociais. Às vezes, quando o negócio apertava, buscava mais ali um pouco. Lia a palavra, mas muito superficial, assim, sabe? Eu ainda não tinha tido a revelação. Final de 2019, eu tive meu filho em 2017. Final de 2019 foi quando eu tive a minha conversão genuína. Que foi quando não dava mais pra levar a vida do jeito que eu tava levando, no sentido de... A palavra diz, né? Quando você não é frio nem morno, eu tenho vontade de te vomitar. Então, é mais ou menos isso que eu tava vivendo. Eu tava ali em cima do muro. Porque eu falava pras pessoas que eu era cristã, que eu era evangélica, mas eu não vivia isso. Eu não falava, eu não me posicionava por falta de conhecimento, por falta de revelação. A palavra diz que por falta de conhecimento, perece, né? O cristão, ele perece. E era muito isso, assim. É por uma ingenuidade, sei lá, por tudo junto, assim. Eu... E aí, eu não conseguia mais levar a vida do jeito que eu tava levando. Chegou no final de 2019, eu me encontrei num lugar, assim, num buraco mesmo, assim, da minha vida. Eu cheguei num lugar muito profundo, assim, de vale mesmo, sabe? Foi quando tudo desmoronou. A minha vida virou de cabeça pra baixo. O que aconteceu? Enfim, eu tava num casamento que... Fora dos princípios, enfim, muitas coisas, eu não quero entrar a fundo nisso, mas muitas coisas, assim, fora da palavra, fora dos princípios bíblicos mesmo, mesmo, e chegou num ponto que não dava mais, assim. Eu não tinha mais forças, e eu falei pra Deus, eu falei, Deus, chegou num ponto que eu não consigo... E eu não tava mais orando porque eu tava muito afastada, tava já muito fria, muito opressa, muito tudo, assim, vivendo, sabe, numa situação muito longe de Deus mesmo. Só que eu tava vivendo numa situação que eu falei pra Deus, eu falei, Deus, eu sozinha eu não consigo, eu não sei lidar com isso. Então eu coloco nas tuas mãos porque eu não sei o que fazer, eu não sei se eu vou pra esquerda, se eu vou pra direita, não sei o que que eu faço. E eu lembro que esse dia eu fiz essa oração e eu fui dormir. Eu lembro que eu fui dormir chorando, assim, de perdida mesmo, sabe? E aí eu entreguei isso nas mãos do Senhor e aí dois, que eu me lembro, umas duas semanas depois eu recebi uma ligação da Dona do Pedaço. E eu já tava há dois anos e meio sem fazer novela por causa do Júlio, né? Porque senão eu teria que me mudar pro Rio e eu tava aqui com o Júlio. Então eu tava nesse processo ainda se volto ou não volto. E aí me ligaram pra fazer a participação na Dona do Pedaço como a Joana. E ali eu entendi aquilo como uma resposta de Deus. Sabe? De sair da situação que eu tava e de voltar pra quem eu era, porque querendo ou não, pro meu trabalho, porque eu não tava mais trabalhando como atriz. Então de voltar pra quem eu era, de voltar pro meu trabalho, de enxergar a força que eu tinha, porque eu já não tava mais conseguindo lidar com a situação. Então quando você tá dentro da situação é muito difícil, né? Você enxergar, você teve força pra lidar com aquilo. E nessa mesma época minha mãe que morava em Brasília, ela veio morar em São Paulo. Então no mês que eu fui pro Rio pra fazer a novela, minha mãe veio morar aqui em São Paulo que também me ajudou muito em todo esse processo. Minha mãe orava por mim, me ajudou no processo espiritual, me ajudou no processo pessoal mesmo de eu ter forças, de eu ter alguém junto comigo da minha família. Então foi muito importante mesmo e eu vi isso como um cuidado muito grande do Senhor na época. E aí fiquei dois meses e meio fazendo a dona do pedaço. Voltei, quando eu voltei tudo tinha desmoronado assim, de cabeça pra baixo. E eu me encontrei numa situação que eu falei cara, sem Deus eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo lidar com isso. E eu lembrei de um versículo da Bíblia, um versículo que pulou assim na minha mente sobre jejum e oração e eu nunca tinha jejuado. Porque aquela coisa, né? Nunca tinha ido tão profundo, né? Tava tudo muito superficial, nunca tinha tido revelação das coisas de nada. E aí me pulou um versículo na mente sobre jejum e oração e eu falei cara, é isso. É isso que tá me faltando. Eu preciso jejuar. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso ir mais profundo. Porque eu não consigo lidar com isso por mim mesma. Eu sei que eu não consigo. Eu não sei o que vai ser de mim aqui com essa situação. Eu preciso que Deus faça alguma coisa. Eu preciso conhecer esse Deus. E aí eu entrei num processo muito profundo eu e Deus dentro da minha casa de jejuar. Eu jejuei muito assim porque eu precisava conhecer a Deus. Eu precisava de um discernimento espiritual. Eu precisava conhecer o Espírito Santo. De oração, de leitura da Bíblia. E aí logo depois também veio a pandemia. Então ajudou muito nesse processo de estar em casa. Porque tava todo mundo só dentro de casa. Então praticamente eu fiquei seis meses dentro da minha casa orando, jejuando e lendo a Bíblia. E cuidando do meu filho, né? Mas eu lembro que às vezes que ele ia dormir ele ainda era mais novinho ele ainda dormia de tarde. Às vezes que eu tinha sem ele assim que ele tava dormindo ou fazendo alguma outra coisa eu tava orando, jejuando e lendo a Bíblia. Tipo, esses seis meses foram completamente voltados pra ele porque eu tava num desespero de conhecer quem Deus era. Sabe? Eu precisava conhecer ele. Eu precisava que ele me ajudasse na minha situação. Eu tinha colocado tudo nas mãos dele, sabe? E nesse processo desses seis meses foi quando eu realmente tive a revelação do Espírito Santo foi quando eu conheci a Deus foi quando eu comecei a ouvir a voz de Deus ter discernimento e Deus foi muito misericordioso e bondoso comigo porque foi esse processo desses seis meses que me trouxe pra onde eu tô hoje. Que eu conheci o Léo conheci o Léo nesse meio. Aí chegou o Léo. Aí chegou Deus trouxe o Léo pra minha vida. Foi um cuidado muito profundo assim, de verdade. Todo meu testemunho. Muito bacana. Agora, você teve desafios nessa trajetória toda. Você teve que lidar em algum momento com ansiedade, essas questões psicológicas, de tudo isso que tava acontecendo. Como que você lidou com isso? Como que você passou por isso? Teve alguns momentos que você teve que lidar com alguns distúrbios alimentares também. Como que foi esse processo pra você? Porque não tinha, né? Você não tinha Deus na época, né? Porque uma coisa é a gente ter Deus, né? Aí a gente tem ali o suporte da palavra, a gente tem pessoas que oram pela gente, a gente tem aconselhamento. Mas aparentemente parece que toda essa trajetória aconteceu você ainda muito nova, longe da família. É, assim, a minha mãe sempre foi minha guerreira de fé, né? Ela sempre orou por mim muito, assim. Inclusive, nesse último processo que eu compartilhei agora, que foi quando eu realmente tive a minha conversão, foi porque minha mãe estava orando por mim, sabe? E aí eu comecei a enxergar algumas coisas, enfim. Mas quando eu era modelo, essa questão que você comentou do distúrbio alimentar foi quando eu fui modelo. E é muito difícil, realmente, assim, sabe? Você tem que ter um padrão de estética. Se encaixar, né? Você tem que se encaixar nesse padrão e as agências te cobram isso. Você está nesse peso específico que é um peso muito baixo. Eu nunca tinha feito dieta na minha vida. Então, assim, foi uma coisa... No começo foi uma coisa muito nova, né? Foi um processo até eu entender... Até eu me encaixar nesse padrão modelo, né? De viver e de todas as coisas. Então, eu lembro que no Japão, eu fui muito feliz no Japão. Eu fiquei uns três meses no Japão e como eu nunca tinha feito dieta e era o meu primeiro trabalho como modelo, eu não tinha a cabeça de modelo ainda e como as coisas funcionavam. Então, eu me joguei no Japão, eu comia e eu fui muito feliz, assim. Eu saí do Japão direto para Paris. Eu saí do Japão com seis quilos a mais. Eita! Eu cheguei em Paris, que é o mercado mais rígido da moda, que é onde você tem que estar mais magro, mais dentro do padrão mesmo para você conseguir trabalho, muito fora do meu peso. Então, eu não tinha muita noção nessa época disso porque, para mim, tipo... Ok, eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha feito dieta, eu ainda não tinha essa cabeça. Quando eu cheguei em Paris... Não tinha feito nem jejum, né? Não tinha feito nem jejum. Então, quando eu cheguei lá, foi muito difícil para mim porque eles me cobraram muito dessa questão de estar no peso e de não comer. Então, eu tive que começar um processo de dieta e de restrição alimentar porque eu precisava emagrecer. Com todas as outras coisas que estavam acontecendo, tem a questão da cultura francesa, que é muito diferente da nossa cultura e que é muito diferente da cultura que eu estava experimentando nos três meses no Japão. Enfim, eu cheguei... Eu fiquei triste nessa época, assim, sabe? Eu fiquei triste mesmo, assim. E foi bem difícil para mim. E aí, eu lembro que eu morava com uma menina que ela tinha acabado de ter uma anorexia. Ela tinha acabado de se curar disso. Então, as nossas conversas eram sobre isso porque ela ficava compartilhando isso comigo o dia inteiro. E aí, não sei, eu não sei se por conta da conversa com ela, por conta do que eu estava vivendo ou das duas coisas juntos, começou a... Como eu falo a palavra? A desencadear isso em você. é um distúrbio alimentar mesmo. De quando eu comia, eu queria vomitar porque eu não queria engordar. Mas eu queria comer porque eu estava extremamente ansiosa por tudo que eu estava vivendo. Olha como as amizades, as companhias, os ambientes influenciam. É muito doido, né? Só que graças a Deus, assim, eu sei que foi Deus também na minha vida, nessa época, porque na primeira vez que eu fiz isso, eu entendi que estava errado e eu não poderia continuar daquela forma. Eu liguei para minha mãe, falei, mãe, tem alguma coisa errada isso que está acontecendo e tudo, só que a minha mãe na época não podia ir lá me visitar e... É, não era assim. Não é tão simples. Vou ali para a Paris. Vou ali para a Paris e já volto, tá? Vou lá ver minha filha. Não é tão simples. E eu também, por uma questão de passagem e de próximos roteiros de trabalho também não conseguia voltar na época. A minha tia Graça, Deus, conseguia ir. Então, foi muito importante para mim e eu consegui tirar uma semana junto com ela. A tia foi. É, que é uma segunda mãe para mim. Não, ela não é cristã. Mas ela é como se fosse a minha segunda mãe, assim. A minha vida toda. E aí, a gente tirou essa uma semana, que eu me lembro, um período de férias, digamos, onde eu consegui me restabelecer e conseguir entender tudo o que estava acontecendo. E aí, graças a Deus, eu venci isso, né? Não foi mais profundo. Não se aprofundou nisso. É, mas... Mas, assim, hoje, você provavelmente, como você mesmo falou, né? Você conversou com algumas meninas, né? Que estavam passando por isso. E hoje, querendo ou não, a gente sabe que existe na sociedade, né? Principalmente no mundo mais jovem, nesse pessoal mais jovem, nossa, eu quero ser modelo, né? Ou eu quero ser atriz. Provavelmente, você nessa época, né? E fazendo uma novela que relativamente é jovem, você acabou se tornando uma referência para muitas jovens, né? De beleza, de comportamento, né? E elas acabaram, de alguma maneira ou de outra, se espelhando, querendo ser como a Bruna, né? Nossa, eu queria ser como a Bruna e tal. Hoje, diante da realidade de tudo que você já passou e de tudo que você já viveu, né? E se tornando agora uma mulher cristã que tem princípios e valores, o que você diria para essas meninas? Primeiramente, essas que querem ser modelo, que estão buscando isso, como elas deveriam lidar com essa decisão e com essa escolha agora você tendo essa experiência, essa maturidade e ter lidado com isso? Eu acredito hoje, né? Que para tudo na vida a gente precisa de uma palavra de Deus, sabe? E de uma palavra... Não faça absolutamente nada sem você ter uma palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas não é isso que o Senhor quer da gente. Não é isso que o Senhor está chamando a gente para fazer, entendeu? E com certeza a gente vai ser muito mais feliz. A gente vai conseguir realmente viver a plenitude daquilo que o Senhor está chamando a gente para fazer debaixo da palavra dele, né? Não do que a gente gostaria que fosse. Então, primeiro, tem uma palavra de Deus. E dois, nunca tire os olhos de Jesus. Nunca tire os olhos de Jesus. Porque o mundo oferece muitas coisas, né? As coisas são muito fáceis, principalmente no mundo da moda, no meio de artes e entretenimento. As coisas, elas vêm muito fácil. Elas vêm muitas vezes de graça, sabe? Então, são ofertas, são coisas que está todo mundo fazendo. A gente acha que está todo mundo fazendo, então está tudo bem porque está todo mundo fazendo, né? Nunca tire os olhos de Jesus. Sabe? Nunca tire os olhos de Jesus. Porque se Ele te chamou para estar ali naquele meio, é Ele que vai te sustentar ali. Sabe? É Ele que vai te capacitar do jeito que você é, do jeito que Ele te chamou para ser, né? E você carregar algo muito precioso. Nunca se compare com ninguém, né? Porque o que o Senhor está chamando você para fazer é algo único, específico, que só você tem. Porque nesse meio tem muita concorrência, né? A gente fica se comparando muito, a gente se sente inferior. é bem difícil mesmo. Aquela pessoa que é mais famosa, aquela pessoa que tem mais experiência. Isso. São muitas... É mais bonito, é diferente. Isso. Você foi feito único, assim. O Senhor, Ele chama você porque Ele colocou em você algo específico que só você pode fazer. Então, nunca se compare, nunca olhe para o lado. Olhe os fixos em Jesus, porque é Ele que te capacita, é Ele que te protege no meio disso tudo. E se você continuar firme, posicionado, Ele vai te usar e vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Como você enxerga hoje essa trajetória toda sobre o seu propósito? Como que você enxerga isso olhando agora tudo que você passou? Como você descobriu o seu propósito dentro do meio disso tudo? Porque aconteceu muita coisa. Então, é modelo, é atriz, você teve vários desafios e hoje, assim, como que você descobriu que, não, é isso aqui que eu tenho que fazer? É, assim, eu vou ser bem sincera com você que eu ainda estou entendendo qual que é o meu propósito. Tá. Claro que cada dia eu entendo uma peça, eu consigo encaixar uma pecinha a mais. Ano passado, eu até estava bem perdida, eu estava, Deus, mas e aí? O Senhor me chamou para o quê? Qual que é o meu propósito? Tá. Porque tem horas que a gente fica tão encucado com o propósito que a gente até esquece de Jesus. A gente coloca o propósito na frente, né? Começa a idolatrar o propósito. Idolatrar o propósito. Eu falei, não, Bruna, calma, porque se eu ainda não entendi, não é hora de entender e nesse meio do entender o propósito, o Senhor está me tratando. Sim, sim. O Senhor está tratando o meu caráter, o Senhor está me forjando para que eu esteja pronta para o meu propósito. Então, eu ainda estou entendendo qual que é o meu propósito, mas eu sei que, com certeza, o Senhor usa todas as coisas em meu favor. Eu sei que, com certeza, eu não sei se o meu propósito é estar no meio da moda ou ainda ser atriz, não sei, eu não sei te responder isso. Você ainda atua como atriz? Hoje, não. E como modelo? Não. E agora, Deus está te chamando para uma obra, né, filha? Porque a gente vai contar essa história aqui agora. Exato. Eu acho que o propósito já está por aí, né? Então, eu estou cada dia mais entendendo o meu propósito. A gente acabou de conversar aqui, a gente estava conversando, estou pegando isso, estou pegando aquilo, estou pegando aquilo para fazer. Eu falei, gente, mas espera aí. Espera aí, qual que é o tempo? E aí, dentro disso, surgiu o nosso amigo. Surgiu o meu marido. Esse daqui. Meu marido. Mas assim, só completando o propósito, eu sei que o senhor me chama para falar para mulheres, porque eu já recebi muitas palavras sobre isso. E eu sei que ele usa todas as coisas em meu favor. Então, tudo que eu já passei, tudo que eu vivi, e de uma certa forma a influência que eu tive, que eu tenho, o senhor vai usar, né, em favor com isso tudo que ele está me chamando para fazer. Hoje, você fala, você usa as suas redes sociais também, né, para transmitir a mensagem, né, e você está bem posicionada no sentido de pregar o evangelho. É, eu entendi uma coisa, eu tenho essa rede social porque Deus me deu essa rede social. Eu tenho os números que eu tenho na rede social porque Deus me deu esse número, ele me colocou na malhação, ele que fez tudo isso. E eu lembro que assim que eu me converti, eu falei para Deus, eu falei, Deus, minha rede social é sua. Tipo, é sua, faz o que o senhor quiser porque o senhor me deu. Então, desde então, eu uso a minha rede social para falar de Jesus mesmo, para falar do evangelho. Você recebeu muitas críticas quando você se posicionou como cristã? Nossa, eu gostava tanto de você na malhação, agora você ficou essa crente chata aí que fica falando de Jesus o tempo inteiro. Você teve pessoas assim que foram os haters que vieram? Sempre tem, né? E você se abalou por isso ou não? Não, não. Não, porque assim, querendo ou não, eu sempre fiz novela, eu sempre tive uma certa visibilidade. Então, como eu falei, sempre tem os haters. Então, desde o começo, eu aprendi a lidar com as pessoas que querem expressar a opinião delas na rede social e acha que a outra pessoa que está do outro lado não está vendo e não vai sentir, sabe? Porque sempre tem isso. na rede social, eu posso falar o que eu quiser porque não está na minha frente. É, principalmente no Twitter. As pessoas criam muita coragem. As pessoas criam muita coragem, né? Na rede social. Então, desde essa época eu já tinha meio que aprendido a lidar com isso. Eu simplesmente não leio. Assim, porque... Aprendeu a rejeitar, a ignorar aquilo. Eu recebo as críticas construtivas. Essa eu recebo. Mas o que são críticas construtivas? São pessoas que me conhecem, pessoas que sabem o que eu estou vivendo, pessoas, enfim, que me conhecem e que tem voz para falar na minha vida, né? Pessoas que eu não conheço, pessoas que não fazem a menor ideia do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, porque muitas vezes, assim, o que a gente mostra na rede social não é nem 10% do que a gente vive, né? Essa é a realidade. A gente só mostra o que é bom na rede social e está tudo bem com isso. Ninguém precisa ficar chorando e, por favor, não façam isso, né? Cortei o meu pé. Olha aqui o meu pé cortado, pessoal, sangue saindo. É, mas é assim que funciona a rede social. Então, assim, eu entendi que simplesmente essas pessoas não têm voz na minha vida, então eu nem leio. Você teve muitas perdas de seguidores na época quando você começou? Tive, porque acho que foi uma mudança muito brusca, né? Ah, tá. Eu não falava de Jesus e aí do nada eu comecei a só falar e eu estava completa... A paz do Senhor, irmão! Graça e paz, amados! Até ontem ela estava lá na... Como é que é a música da malhação? Na dona do pedaço. Eu tinha acabado de sair da dona do pedaço falando outras coisas e aí do nada começou Jesus, Jesus, Jesus completamente apaixonada vivendo o primeiro amor. Mas é gostoso demais essa fase, né? Você só quer falar de Jesus, né? A gente olha as pessoas na rua e tudo bem. Você já ouviu falar de Jesus? Cachorro na rua e cachorro. Vem cá, deixa eu falar com você. É! Eu estava muito nessa fase, assim, graças a Deus por isso, mas as pessoas sentiram, sim. E eu estava... Eu lembro que eu saí da novela e eu estava com 3 e 8 e aí comecei a falar de Jesus e eu fiquei com 3 e meio. Foram 300 mil seguidores. É bastante gente. E amigos? Amigos? Amigos, né? Se é que pode se dizer, né? Se fosse, não tinha ido embora, né? Não, assim, dá uma diferenciada nas relações. Dá. Isso intencionalmente por você ou da parte deles mais? Assim, de eles se afastarem ou de você decidir eu quero... Você... Eu acho que tem um pouco dos dois lados, porque, assim, como eu falei, foi uma mudança muito brusca e eu só queria viver aquilo que eu estava vivendo, sabe? Na verdade, não é que eu só queria, eu precisava viver aquilo. Um processo de detox, digamos, sabe? Eu precisava só... Eu precisava só daquilo. Então, as pessoas, elas estão vivendo outras coisas, elas estão falando de outras coisas, elas estão envolvidas com outras coisas. Não se encaixa mais. Não é que não respeite, existe um respeito, existe ainda uma amizade, uma relação ali, mas não é da mesma forma, porque, assim... Os interesses mudaram. Os interesses mudaram, exatamente. E aí a escolha... É natural isso. E aí a escolha deles é, ou você vem fazer parte disso junto comigo e a gente pode continuar tendo uma relação, ou então a gente vai manter uma relação mais distante. É, os rolês mudam, porque, né, tudo muda. Não faz sentido mais, né? E não é que você deixa de ver a pessoa ou deixa de falar com a pessoa ou deixa de ser amiga da pessoa de jeito nenhum. Continua falando, continuo encontrando, continuo conversando, mas de outra forma. Eu hoje vejo... Eu hoje vejo uma coisa assim, porque, assim, eu vejo que você foi bem decisiva no que você fez, assim. Tipo, é isso que eu quero. Ah, vou perder amizades, vou perder seguidores. Tá bom. Mas eu vejo que hoje existe uma parcela de pessoas que fica, como você falou, em cima do mundo. Eu sou de Deus, mas dependendo, eu posso negociar um pouquinho aqui. Vamos negociar os valores. Como você enxerga isso? Porque tem, não tem? Eu vivi isso. Ah, você viveu. É, naquela época, né? Porque eu sempre fui evangélica, né? Nunca frequentei outra igreja. Mas você se considerava convertida na época? Ou você se considerava convencida pela família pra manter ali? Não, eu me considerava convertida. Você tinha se batizado? Jesus, já tinha me batizado. O que faltava pra mim era revelação. Eu não tinha tido revelação do Espírito Santo. Por exemplo, eu não conhecia a pessoa do Espírito Santo. Não tinha entendimento que o Espírito Santo era uma pessoa. É. Então, faltava muitas coisas e faltava a minha decisão também de ir mais profundo, com certeza. Mas eu era essa pessoa. Mas também falta de entendimento, de conhecimento, de muitas coisas. De não ter amizades. Amizade é muito importante, né? As pessoas te influenciam. E eu me via... Eu me via sozinha. Tipo, no meio disso tudo. Porque as pessoas, elas não eram... As pessoas que eu convivia sempre foram muito espíritas. De outras religiões. Outra cabeça, entendeu? Então, eu meio que me via sozinha. E pra se posicionar, sem ter o entendimento, eu não tinha entendimento, eu não tinha conhecimento, eu não tinha revelação. Pra se posicionar dessa forma é difícil, né? Você fica com medo, digamos, de não ser aceito. Eu tinha, pelo menos. Eu precisava... E também tem toda uma questão de identidade que o senhor foi tratando, né? Porque eu precisava ser aceito por aquelas pessoas. Eu precisava... É um público diferente, né? Que você iria atrair a partir de agora. Será que ela se converteu mesmo? Será que ela realmente teve encontro? É, então... Então, desculpa. Eu já até esqueci a sua pergunta. Eu acho que eu entrei... Não, é isso mesmo. É sobre as pessoas que elas não assumem como você assumiu essa verdade, né? E se posicionar e ficar em cima do muro. Eu assumi essa verdade quando eu entendi que a minha vida dependia disso. Que eu não conseguia mais viver sem conhecer esse Deus. Falei, cara, não existe... Nada mais tem valor a não ser Deus. Então, eu preciso conhecer esse Deus. Essas coisas não importam. Tipo, que valor que isso tem? Isso não tem valor. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero o que me importa. Eu quero conhecer a Deus, né? E pra gente conhecer a Deus, pra gente ter um relacionamento com Deus, vem a partir de uma decisão, né? Você decide que você quer isso. E a partir disso, você constrói esse relacionamento. É um relacionamento construído. Igual o nosso relacionamento que a gente constrói todos os dias. É a mesma coisa que é um relacionamento com Deus. Então, ele sempre vem a partir de uma decisão. A pessoa, quando ela tá em cima do muro... Eu posso falar de mim. Eu não posso falar dos outros. Sim. Mas eu, quando eu tava em cima do muro, eu vejo que é porque temor de homens... Eu tinha muito temor de homens de não ser aceita por aquelas pessoas. Eu precisava ser aceita. Então, tinha certas coisas que eu passava por cima de valores e de princípios. Porque tava todo mundo fazendo. Então, pera, deixa eu fazer isso aqui também. Pra ser aceita. Pra ser aceita. Porque senão ia ser a crente chata. Ou a... Entendeu? Ou a chata. Ai, mas ai, que chata. Não faz nada. Entendeu? Então, assim, eu passei por cima de muitas coisas que eu sabia que tava errado de uma certa forma pra ser aceito. Hoje eu sei que era isso. E aí é isso, né? Me converti. Entrei num processo com o Senhor de tratamento de caráter, de identidade, de outras coisas. E onde é que apareceu esse moço aí nesse caminho? Em que momento que ele entrou na sua vida? Pandemia, né? Na pandemia. Ah, foi na pandemia. Foi na pandemia. Foi quando... Quando você tava ali no fogo cruzado com o Senhor ali dentro de casa. Eu conheci a Bruna quando ela... Ela comentou, né? Nessa época que ela só jejuava, orava. Foi bem nessa época. Olha aí, rapaz. Eu tava numa guerra. Eu me sentia numa guerra ali, lutando na guerra. E ele apareceu no meio da guerra. E me ajudou. Ele me ajudou muito, assim. Por isso foi um cuidado muito grande de Deus. Porque eu não tinha ninguém nessa época. Eu não falava com ninguém. Ele foi meu melhor amigo. E eu lembro que foi uma época que eu falava pra Deus. Eu cheguei num momento que eu falei pra Deus. Deus, eu preciso compartilhar com alguém as minhas coisas. Porque eu só falava com Deus. Eu falei, Deus, eu preciso de pessoas. Mas eu não quero qualquer pessoa. Eu quero pessoas que venham do Senhor. Eu quero pessoas que te conheçam. E aí Deus mandou o anjo. Deus mandou. Foi isso. Foi no Instagram, né? Foi no Instagram. Conectou, conheceu por causa de uma live que tava tendo do Dunamis. Ah, legal. Depois a gente vai saber mais sobre essa história. Eu quero saber mais quem é o... Boa. Léo, conta pra gente e pro pessoal te conhecer. Boa. Cara, eu... Enfim, sou o Léo. Tenho 27 anos agora. Quase 28. Nasci... Não nasci numa família cristã como a Bruna. E meu sonho desde pequeno era ser jogador de futebol ou corredor de Fórmula 1. Acho que era... Na verdade... Sonho pequeno do Léo, né? Todo sonho. Não, mas acho que todo sonho de uma criança no Brasil é ser jogador de futebol. O sonho do Júlio é ser jogador de futebol. Neymar, né? Exato. Messi. Mas aí tinha esse outro lado de ser piloto de Fórmula 1 porque o meu pai era corredor profissional de kart. Ah. Então aí era... Putz, eu vou... Um dos dois vai ser. Só que aí acabou que não foi nenhum dos dois. É... Fui crescendo numa família que não era cristã, mas minha mãe sempre tinha essa pontinha de princípio cristão. Legal. É, cara, não mente. Coisas que são básicas, né? Os valores ali de família. Valores de família, exato. E aí eu lembro que meus pais começaram a frequentar a igreja e aí foi quando eu... Enfim, devia ter uns 10 pra 12 anos de idade quando eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. E aí frequentando a igreja e tal, alguns cultos. Aí tinha culto que era mais mover e aí desde pequeno vendo questões sobrenatural de pessoa sendo curada ou pessoas sendo libertas. Essas coisas vendo tudo na igreja. E aí teve um culto que tava um mover de Deus muito, muito forte. Minha irmã me pegou pelo braço e falou, cara, é hoje que você aceita Jesus. Pera, mas a sua família, então, ela... Quem é que começou a... Meus pais começaram a frequentar. Porque a minha tia levou os meus pais pra igreja. Ah. É. Aí começaram a frequentar e tal, aí minhas irmãs começaram a frequentar, começaram a fazer parte do grupo de dança. Foi toda a família. É. Eu tenho duas irmãs. Tá. E aí meus pais começaram a ir. Então, foi devagarzinho e tal, até que a gente foi se encontrando com Deus e seguindo uns moveres muito fortes na igreja, né, que tinha. E aí foi quando começou a despertar uma curiosidade a mais. E aí, nesse dia, que tava tendo um mover muito forte do Espírito na igreja, minha irmã falou, cara, se você não aceitar Jesus hoje, eu não sei quando que você vai aceitar. Então, vem cá, eu vou te levar pro pastor, você vai fazer oração de entrega e você aceita Jesus. E aí foi pra frente do altar. Foi pra frente do altar e aceitei Jesus quando eu era criança, 12 anos de idade, por aí. Só que sem entendimento nenhum. E aí, a gente continuou indo na igreja, meus pais se frustraram bastante com a igreja, com pessoas. E aí foi quando minha família foi saindo da igreja. Aí já devia ter, sei lá, uns 15, 16 anos de idade, quando meus pais começaram a sair da igreja por muita frustração que eles se depararam com a igreja evangélica. E o que é muito triste, né? Mas, acontece. E aí, beleza, pararam de ir na igreja, minhas irmãs pararam de ir na igreja, aí eu parei de ir na igreja porque era uma criança, então não conseguia mais ir pra igreja sozinho. Com 17 anos de idade, minha mãe começou a frequentar uma célula de oração. Era uma célula de oração só de mulheres, mulher do coque, do reteté, cheia do fogo de Deus. Essas tem fogo. E aí, foi lá no círculo de oração, minha mãe chegava em casa falando, cara, Deus falou comigo através de uma profeta, foi muito bom, foi poderoso, e aí começou a despertar de novo uma curiosidade dentro de mim. Por mais que eu já tivesse experimentado o sobrenatural, é como se eu tivesse uma saudade do sobrenatural de Deus. E na época, com 17 anos de idade, uma cabeça, que universidade você vai fazer? Nossa! E aí, o seu sonho de ser jogador de futebol tá ficando mais distante, Fórmula 1, tá ficando mais difícil, então tudo isso foi gerando uma crise interna na minha cabeça, cheio de medo, insegurança dentro de mim. Falei, mãe, eu preciso ir lá, eu preciso experimentar o sobrenatural. Posso ir nessa reunião só de mulheres? Falei, cara, vai, quinta-feira, oito da noite, vamos lá. Aí chegou a quinta-feira, oito da noite. Fui lá, cara, no círculo de oração, e aí, eu lembro o mover de Deus muito, muito forte, quando aí a profeta veio e falou coisa muito específica, muito, muito específica, falou até o jeito que eu me preparava pra dormir, então era uma coisa muito específica que ela falou. Eu falei, bom, então não tem como eu não temer a Deus. Minha mãe não contou essa história pra ela. não tem como eu não temer a Deus e não viver esse estilo de vida, um estilo de vida que é pautado na palavra de Deus. E aí comecei a ser despulado por um vizinho nosso, comecei a ir pra igreja de novo, fiz os últimos testes de futebol, não deu certo, aí fui fazer faculdade, cheguei a não formar, e aí fui pra missões. Aí quando Deus me chama pra missões e pra realmente pregar o evangelho nas nações, né? Como foi essa primeira experiência pra fazer missões? A primeira experiência em missões foi na minha antiga igreja, não na igreja que eu tô hoje, que é na Zion, mas foi numa antiga igreja, foi numa cidade chamada Chavantes, interior do Paraná. E lá foi a minha primeira experiência onde eu fui pregar o evangelho, tinha que abrir a minha boca, tinha que falar de Jesus pras pessoas, ou tinha que realmente orar pra ver. Foi a primeira vez que você fez, antes você nunca tinha feito nada. Nunca tinha feito nada, nem evangelismo tinha feito ainda. Então foi o meu primeiro contato, de realmente sair da minha zona de conforto e pregar pra alguém. E óbvio, aprendendo com todo mundo que tava lá, que tinha mais experiência. Como foi falar pra sua família que você ia fazer isso? Então, aí, dessa vez a minha família ainda tava na igreja. A segunda vez que aí eu tive que falar pra minha família que eu ia ser missionário em tempo integral foi muito difícil. isso era dois mil e... Mas aí você já tava nos anos. Então você teve duas experiências aí com missões. Tive bastante. Bastante, mas principais foi... A principal mesmo... Fala sobre a primeira, vai. Tá, a primeira foi sobre essa de Chavantes. Tá. Mas assim, foi muito curto, foram três dias de viagem, foi basicamente um bate-volta no final de semana lá. Tá. E a experiência foi muito boa, a gente fez evangelismo. Você teve que falar. E algo despertou dentro de mim. De, putz, eu quero pregar, quero fazer mais isso daqui, quero pregar mais evangelho. Mas aí aconteceu toda a transição de igreja, aí eu mudei de igreja, fui pra Zion, aí entrei no Dunamis, comecei a trabalhar no Dunamis, aí fui fazer parte do Fine Fragments, que é uma escola missionária do Dunamis, no Brasil. E aí foi quando eu tive que falar pra minha família que eu ia ser um missionário de tempo integral. Até então, eu tava trabalhando no mercado de trabalho, tava trabalhando numa agência de marketing, tava tudo ok, estabilizado, fazendo faculdade. Só que falar pra eles que eu iria ser missionário de tempo integral foi quando deu a crise em casa assim, absurda. Porque meus pais sempre foram assim, ah, você vai crescer, vai fazer uma faculdade boa, você vai se formar. Pensamento tradicional. É. E um pensamento que é legítimo. São meus pais se preocupando comigo, com o meu futuro, com o futuro da minha família. E até aí, beleza. Mas aí, a hora que eu tive que falar, mãe, pai, ó, tô saindo, tô abrindo mão de todo o meu salário na agência de marketing, tô abrindo mão da minha universidade pra ser missionário, aí foi uma crise assim, muita briga dentro de casa. Eu não criei filho pra ser isso. Exatamente. E aí, eles estavam na igreja ou eles já não estavam? Aí eles já não estavam na igreja. Ah, e o desafio maior? Eles estavam desviados. Então, eles não entendiam essa questão de, cara, como que você vai viver na dependência de Deus? Tipo, Deus, te dá o recurso porque você trabalha. Deus honra o seu trabalho, mas Deus não vai te dar um dinheiro do nada. Quando eu cheguei na minha mãe, a primeira vez que eu falei que eu ia sair pra largar tudo também, pra fazer a obra de Deus, pra trabalhar pra Jesus, ela disse, quanto é que você vai ganhar? É. Exato. Mas é, mas foi justamente essa pergunta. mãe, não vou ganhar nada. Eu falei, mãe, mas como é que você vai sobreviver? Exato. Eu falei, mãe, não vou ganhar nada. Deus vai prover. E foi justamente o que aconteceu. Assim, fui pra missões e hoje já fui pra 17 países. rapaz. E cara, Deus foi prover tudo. Tudo, 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 tudo. Você tá parecendo aquela mulher lá da Globo, como é o nome dela, que já viajou e já rodou o país. Glória. Ah, Glória. Glória Maria? Glória Maria. Já rodou. Rodou o mundo inteiro. Você é uma boa causa. Exatamente. Mas aí foi isso, foi desafiador, muita discussão. Lembro, até hoje, um dia que eu discuti, feio com a minha mãe. Falei, quer saber, eu vou sair de casa, então vou largar tudo e vou mesmo me enfiar em missões e não quero mais saber daqui de casa. Óbvio, tava ali na... No calor das emoções. É, no calor das emoções. E eu lembro de uma experiência muito forte que eu tive com a minha mãe nesse dia, porque eu saí de casa pra pegar um ar, falei, preciso respirar. Fui andando uns 15 minutos, aí na hora da volta, eu tava voltando pra casa e o Espírito Santo veio confrontando o meu coração, falando, cara, quando você chegar na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer é pedir perdão pra sua mãe e você vai falar que você ama ela, você vai honrar a sua mãe. Falei, não, Espírito Santo, eu não tô errado, quem tá errado é ela, ela me xingou disso, me xingou daquilo, olha as palavras que ela usou, aquela amargura no meu coração e ao mesmo tempo o Espírito Santo confrontando o meu coração que eu deveria honrar minha mãe, os meus pais. E aí eu chegando em casa, cara, quando eu abro a porta de casa, eu desabo no chão e começo a chorar, 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 minha mãe sai correndo da cozinha pra sala, o que que aconteceu, pelo amor de Deus, alguém te assaltou, alguém te bateu na rua, o que que aconteceu? Daí mãe, não aconteceu nada, eu só preciso falar que eu te amo, que eu quero pedir perdão pra você, pelas palavras que eu usei, por tudo que eu falei, aí ela começou a chorar, a gente começou a chorar, se abraçar. Você brigando com o seu ego, com o seu orgulho, ali o Espírito Santo te colocou no chão. E aí nesse momento, nessa época, eu tinha uma briga interna e uma briga com o Espírito Santo no sentido de, Espírito Santo, por que que os meus pais não aceitam? Por que que os meus pais, eles não são cristãos? Não seria mais fácil se meus pais fossem cristãos? Se eles fossem cristãos. E nessa hora, que eu tava abraçado com a minha mãe, eu tive uma visão, o Espírito Santo me deu uma visão, e a visão era como se minha mãe, Jesus estivesse entrando na cozinha da minha casa, aí ele pegava o coração da minha mãe, que tava no congelador de casa, aí ele pegava o coração dela e colocava na pia, aí ele me falava, ó, o coração da sua mãe agora tá naquele mesmo processo que a carne, quando a carne tá congelada. Quando ela fica no congelador, ela precisa ficar ali na pia pra ela tirar todo congelado da carne pra depois colocar essa carne no fogo. Era o que o Senhor falava pra mim, o coração da tua mãe agora, por causa disso, destravou algo nela, que o coração da tua mãe agora tá na pia descongelando. Tá limpando as feridas, tá limpando toda a machucadura com a igreja, com o pastor e quando o coração da tua mãe estiver nesse ponto que estiver pronto pra ir pro fogo, o coração da tua mãe vai pro fogo de novo e vai acender de novo essa chama e amor por mim. Que churrasco santo, hein? É. E aí nesse momento a gente conseguiu sentar, conversar, uma conversa que foi honrosa e nessa hora ela me abençoou, falou, cara, então agora agora você pode ir, mesmo eu não concordando, eu não entendendo, você tem a minha bênção pra você fazer missões. Boa. Aí foi quando tudo destravou, aí comecei a fazer parte dessa escola missionária, que são três meses numa fazenda que a gente tem do Dunamis, depois a gente ficava três meses em algum país do mundo. Ah, então eles preparam você sozinho lá nessa fazenda pra depois enviar. É, a gente fica três meses de parte teórica, conhecendo Deus, identidade, boa. Enfim, tudo que, caráter de Cristo, aí pra depois a gente tá pronto realmente pra pregar o Evangelho nas nações. Então aí foi esse, esse passo assim no escuro que eu dei pra ir pra missões mesmo e aí as coisas começaram a acontecer. E hoje você atua em missões já há quanto tempo? Eu fiquei de 2018 até 2022. Em missões de tempo integral. E aí agora eu assumi uma outra parte dentro do Dunamis, que é o escritório do Greenhouse. E que também é voltado pra missões, mas é missões que a gente fala pra alcançar as sete esferas da sociedade. Então aí tá conectado com o meu sonho de ver realmente o Brasil e as nações transformadas. Então tá voltado pra arte e entretenimento, é ver o reino de Deus tocando arte e entretenimento, é ver o reino de Deus tocando a esfera da igreja, o governo que tanto precisa. Então é ver realmente Deus tocando essas esferas. Então a gente fica lá 15 dias, é um período muito menor, 15 dias de escola e aí depois a gente vai pra missões. Então eu ainda continuo em missões, mas é diferente do que... Nessas missões que você atuou, você falou que foi pra 17 países? 17 países. Desses 17 países, qual foi a sua maior experiência nessas missões? Nossa. Cara, eu tenho muita história. Conta a que mais te impactou. tá. Bom, vou contar uma nas Filipinas então. Isso foi em 2019. Aí foi, acho que a primeira viagem internacional de missões que eu fiz. E aí a gente tava, já tinha passado esse período de três meses de fase teórica, depois a gente ia ficar três meses lá nas Filipinas, morando nas Filipinas. e lá eu, assim, sabia mais ou menos o que esperar, porque eu já tinha amigos que já tinham ido pras Filipinas, mas ainda tinha aquele sentido de, cara, o que Deus vai fazer de diferente daquilo que eu já ouvi. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma situação que era muito impressionante no sentido de as pessoas estavam sedentas por conhecer quem Jesus era. Era uma nação completamente diferente. Na Ásia, a gente sabia que também tinham pessoas que eram muçulmanas, e que talvez serem um pouco mais difíceis de pregar e penetrar o Evangelho lá dentro. Mas a gente encontrou, assim, as pessoas completamente abertas para ouvir o Evangelho. E foi o lugar onde a gente mais viu colheita de fato acontecendo em algum país. Eu nunca tinha experimentado isso nem no Brasil, porque a gente sabe que as pessoas têm mais essa abertura no coração para receber Jesus como o Senhor e Salvador. E lá era, assim, dia após dia, visitando casa, pregando o Evangelho, falando com as pessoas e aí fazia pés de teatro, aí fazia apresentação de dança na rua mesmo, pregava o Evangelho. Só que aí teve um dia específico que a gente estava fazendo o Evangelismo na frente de uma escola e o nosso maior desejo aqui no Brasil era, Deus, nos dá as escolas lá nas Filipinas. A gente quer pregar para adolescente nas Filipinas. Era o nosso coração. Só que no final da viagem já tinha chego no final e não tinha acontecido nenhuma pregação em escola. Nenhuma pregação para adolescente. E aí, na frente dessa escola, Deus deu uma oportunidade para a gente. A gente começou a pregar, 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 pregar e em pouco tempo a gente viu 100 salvações. Pessoas falando, adolescentes falando, cara, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Até aí, legal, 100 alunos ali daquela escola se converteram ali naquela hora. E aí, a gente falou, bom, a gente precisa então usar de uma estratégia que a gente consiga entrar dentro dessa escola para pregar para os alunos que estão nessa escola. Era uma escola muito grande, muito, muito grande. Aí, foi eu e a menina que estava liderando a viagem, a gente foi tentar uma reunião com a diretora da escola. E aí, a gente conseguiu essa reunião e a gente começou a explicar toda a visão de Jocum, que é uma escola em parceria com a Jocum e Dunamis. Então, a gente começou a explicar a visão da Jocum e a visão do Dunamis. O que é Dunamis? O que é Jocum? A gente começou a explicar para ela. e ela começou a chorar. Chorar, chorar, chorar para caramba, impressionada com aquilo que a gente estava fazendo e os moveiros que ela estava ouvindo que estava acontecendo no país dela. Cara, Deus curou a pessoa que estava na muleta, não precisou mais de muleta e agora essa pessoa está andando. Ela começou a chorar por causa das histórias. Aí, ela volta com uma carta para a gente e fala ó, eu sou diretora dessa escola, a minha escola tem 12 mil alunos. Vocês vão conseguir, eu vou dar o pornet para vocês pregarem para a parte da manhã, para o período da manhã que são 4 mil alunos. E além disso, de vocês poderem pregar para 4 mil alunos, eu estou dando uma carta para vocês que vão autorizar vocês a pregarem mais de 600 escolas aqui da região de Tarlac, que era onde a gente estava. Ela falou, eu não sou só a diretora dessa escola, mas eu sou a coordenadora de mais 600 escolas. E com essa carta aqui você tem autorização para pregar em qualquer uma. É só você chegar no diretor da escola, você vai falar, ó, eu tenho essa carta aqui da coordenadora tal, eu quero pregar na sua escola. Aí a gente conseguiu esse acesso, no final da viagem, mas a gente conseguiu esse acesso. E aí no dia seguinte a gente voltou para pregar para esses 4 mil alunos lá na escola dela. E aí a gente foi, usou da estratégia que a gente sempre estava usando, que era fazer uma peça de teatro, uma apresentação de dança para eles abrirem, conectarem com a gente e a gente pregava o evangelho. E aí nesse dia 3 mil pessoas aceitaram Jesus. Caraca, Pedro! Foi tipo isso, foi tipo isso. Mas 3 mil alunos assim, cara, que era uma coisa impressionante, era uma coisa de louco, as mãos levantadas e as pessoas muçulmanas aceitando Jesus com aquela burca, sabe? Entregando a vida para Jesus. E a gente sabe hoje o peso de um muçulmano entregar a vida para Jesus. Eles são muito fiéis. É atestado de morte, você está, se você entrega sua vida para Jesus, você está falando para a sua família que não. aceita. Exato. E a gente tem muita história, tem história no Egito de pessoas que já estavam fugindo de casa, uma adolescente que teve que fugir de casa com 16 anos de idade porque tinha aceito Jesus. Então tem muita história que é marcante, é difícil. Todo mundo sempre pergunta, qual viagem mais marcante? É muito difícil falar uma, porque sempre tem alguma que é um contexto diferente. Ah, essa me marcou mais no sentido de cura, essa me marcou mais no sentido de pessoas que aceitaram Jesus, essa tem a libertação. Então tem muita coisa, muita história que é difícil pontuar uma, mas essa acho que é uma das mais fortes, assim, porque foram muitas pessoas que aceitaram Jesus mesmo naquele dia. O que você diria para um jovem ou uma pessoa que tem esse desejo no coração hoje de fazer missão? Que essa pessoa, ela não sabe por onde começar, ou talvez ela enfrenta esse desafio com os pais também de entender porque ela se converteu e os pais não. O que você diria para essa turma? Como eles podem se preparar para isso? Então, o meu exemplo, ele foi assim, eu acho que eu diria isso para todo mundo, porque é difícil os pais aceitarem. Por mais que, talvez, alguns pais, a gente conhece algumas histórias de que o aluno foi lá para a fazenda, fazia escola, mas o pai era cristão, só que o pai não concordava dele ir justamente por isso, porque talvez o pai não tinha conhecido o Deus provedor. E é normal, é igual a gente falou aqui no começo, é legítimo esse pensamento dos pais, mas eu acho que a primeira coisa é você honrar o teu pai e a tua mãe, porque é nessa fase de 17 anos de idade, de 18 anos de idade que começa a despertar esse interesse muitas vezes. Então, é honrar o teu pai e a tua mãe, os conselhos são extremamente importantes, depois que a gente sentou a ouvir os conselhos da minha mãe, a gente conseguiu se entender, então acho que é honrar o pai e a mãe. O segundo passo é é a coragem, você precisa de coragem para ter um passo desse e muitas vezes a sua coragem ela vai ter que ser no escuro, vai ter que ser igual o Pedro, quando ele dá o passo para fora do barco, ele não tinha um chão para ele pisar, mas ele escolhe dar o passo. Então, a gente fala muito no Dúnamus e Nazaiun, você vai ter que dar o passo natural para Deus fazer o sobrenatural, foi o que o Pedro fez, o Pedro ele tirou o pé dele de forma natural daquele barco, mas Deus proveu o sobrenatural para ele. Então, às vezes, muito do que impede o jovem hoje a ir para missões é as finanças, ah, mas eu não tenho dinheiro, quando eu tiver dinheiro eu vou. E não é assim, às vezes Deus quer trabalhar um processo em você que ele vai te ensinar a depender dele de fato, comigo foi esse processo, eu também não queria abrir mão do meu salário mensal, mas eu tive que abrir para ver e provar que Deus era um Deus que era provedor para mim. então, eu acho que eu diria isso, honrar pai e mãe é muito importante e você ter coragem, porque vai precisar. E até assim, coragem para você ir para outro país, coragem para você pregar o evangelho em uma nação que é perseguida. Deixar os pais, é um desafio. É um desafio gigante. Você era muito apegado aos seus pais? Ou não? Eu sempre fui muito desprendido, até quando eu viajava assim, sei lá, para fazer qualquer outra coisa, eu não ligava, não porque eu não queria falar com os meus pais. Seu filho desnaturado, por que você não manda mensal para o seu pai para a sua mãe? Nossa, parece que você não sente saudade. Eu sempre fui meio desprendidão, assim, nunca fui, assim, óbvio, eu amo meus pais, mas a gente nunca foi tão próximo assim, no sentido de... Coração para o mundo, né? É, exato. Coração para o seu. Exato. Jesus tomou esse coração. Exatamente, é. Muito bom. Vamos lá, agora é o seguinte, é... você estava lá no seu período, Bruna, onde você estava lá jejuando, orando, se consagrando, com a cara no pó, enfiada dentro do saco. Literalmente. Olhando no chão, dizendo, Senhor, eu sou um vaso na mão do oleiro, volta a me dar forma, quebra e faz de novo, daqui a pouco, você começa a orar e dizer assim, Senhor, eu preciso de alguém que esteja comigo nessa jornada, e puf, veio um missionário aí, é. É que nesse processo... foi esse negócio. Totalmente diferente do que a Bruna fazia, uma atriz, se juntar com um missionário. Como que foi esse negócio de atriz e missionário? Porque da onde? O que que dá, né? As coisas do Senhor. Mas foi, é, literalmente isso que você falou, mas eu conheci a Zion, eu e o Dunamis também, nesse processo. Eu nunca tinha ouvido falar do Zion, nunca tinha ouvido falar do Dunamis. Então, quando todo mundo começou a fazer live, que foi no começo da pandemia, todo mundo, né? As igrejas todas começaram. as lives estavam piscando ali. E por conta do Descende, também, agora que eu lembrei. Ah, verdade. Teve o Descende 8 de fevereiro, que foi, acho que um mês antes do lockdown. Foi. E por conta do Descende, eu descobri no Instagram o perfil da Júnia, que, da Júnia Hayashi, que é a mulher do Theo. Eu comecei a seguir ela, porque eu vi uma pregação dela, eu falei, nossa, que mulher forte, né? Que, tipo, achei muito legal, me... Identificou. Me identifiquei, comecei a seguir. Era a força que você tava buscando no momento de fraqueza. Era a força que eu tava buscando no momento. O que que ela tem? Era a força que eu tava buscando no momento, comecei a seguir ela e dela, eu comecei a seguir o Theo. Eu falei, nossa, foi o cara do Descende, porque eu tinha ouvido falar do Descende, né? Chegou a nossa hora. O cara do Descende, eu comecei a seguir ele. E aí, do cara do Descende, ele começou a fazer live Zap 21. Zap 21. Zap 21. O cara do Espiritualmente. Ele começou a fazer uma série. A menina da malhação. A menina da malhação. O cara da missão. É, é tipo isso. E aí, ele começou a fazer Zap 21. E aí... Tipo, 21 dias de live. 21 dias de live, ele começou a fazer. E aí, bem no comecinho, eu cliquei lá, falei, vou ver, né, o que ele tá falando aqui. E aí, ele começou a falar de sobra natural, no natural, e poder dúnamis do Espírito Santo, e mover, e não sei o que, e como ouvir a voz de Deus. E eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas, porque, ah, eu sempre ia mais na igreja batista. Mais tradicional. Mais tradicional. Eu não tinha ainda o entendimento da pessoa do Espírito Santo. Eu sabia que tinha um poder. Já tinha ido também em assembleia, já tinha visto algumas coisas assim, mas não entendia direito. E aí, ele começou a falar do Espírito Santo como uma pessoa, e do sobrenatural, naturalmente, de um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, é isso, é isso que falta na minha vida. É isso, eu não sei o que ele tá falando, mas é isso. Eu acho que é aqui o caminho. É isso que eu quero. E aí, eu comecei a ouvir todas as lives e entender e estudar. Eu fazia resumos. Tipo, eu fui muito nerd nessa pandemia. Fazia resumos. Eu estudava mesmo. E aí, nessa de acompanhar as lives, no final das lives, a escola Dunamis, fiz a escola Dunamis, fiz Greenhouse Online. Fiz tudo que tinha pra fazer, eu fui fazendo online dentro da minha casa. Pra aprender mesmo. E aí, no final dessas lives, dessa Zap 21, ele falou, ah, tá acabando o Zap 21 comigo, mas aí, o pastor Eri, vai continuar uma série de lives falando sobre outras coisas. Rush 10 daí. Rush 10. Serão 10 dias de live com o Eduardo Nunes. Com o Eduardo Nunes. E aí, eu falei, vou ouvir também. Aí, segui o Eri. Que vinha a mim, jamais lançarei fora. Vambora. Aí, acompanhei as lives, nas primeiras lives, o Léo apareceu no final. Ah, um momento de palavras de conhecimento aqui e tal. Aí, saiu o Eri e entrou o Léo na tela. Quando ele entrou, eu fui, pera. Olha, você apaixonou. Falei, pera, tem um negócio aqui diferente. Aí, eu falei, eu preciso seguir esse menino. Só que eu não fazia ideia de quem ele era. Tomara que não seja casado, tomara que não tenha namorado, tomara que seja solteiro. E assim, ele podia ter 18 anos e eu já tinha 29 na época. Eu não sabia a idade dele, eu não sabia quem ele era, eu não fazia a menor ideia de absolutamente nada. Ele só entrou na tela. Falei, não, preciso seguir esse menino. Aí, eu fui, achei o perfil dele. Olha, rapaz, ela está aqui. Quando uma mulher quer, ela consegue. Aí, achei o perfil dele e eu vi que tinha um monte de gente seguindo por causa da live. Ah, acho que não tem problema, né? Aí, eu segui ele também. Aí, no dia seguinte, ele me seguiu de volta. Foi. Foi. Ele demorou, também não, perde tempo, né senhor? Não, mas aí, o que que aconteceu? Tá bom, foi difícil. Não, vou dar um gelo aqui. Foi difícil. Não, mas foi porque, quando ela me seguiu, eu vi lá o blusinho, a... O azulzinho, o selo azul. O selo azul. Aí, eu falei, ele não me conhecia. Alguém de selo azul me seguindo? Alguém é essa pessoa? Não, mas eu fui falar, ué, quem que é essa pessoa? Aí, tá vendo? E eu não sabia quem que era a Bruna. Quando eu vi, assim, eu comecei a ver quem que é, eu procurei no Google, aí eu vi, ah, atriz da Globo, fez novela tal, X, Z, Z. Não, mas nem tava pensando por esse lado. De verdade. Claro. De verdade. Porque, na época, Deus tava me conectando com outras pessoas que eram influentes. E aí, Deus tava me conectando com jogador de futebol e tal. Homens, né? Homens. Tá bom. E aí, eu falei, ué, é mais uma, é mais uma pessoa que, mais uma pessoa influente que Deus tá trazendo conexão, não sei pra quê. E aí, eu segui ela. Vai influenciar sua vida pro resto. É, pro resto da vida. comecei a pesquisar quem que era a Bruna. Aí, aí entrou esse lado. Eu falei, bom, ela é solteira. Solteira. De Deus. Gata pra caramba. Vamos ver agora o que que vai, o que que vai acontecer aqui. Se ela me seguiu, não deve ter sido por acaso. E aí, eu segui ele, eu falei, eu não vou falar nada, né? Porque era só o que faltava. Deus me livre. Aí, fiquei lá na minha, continuei. Tô seguindo, já mostrei, já mostrei. Agora é com você, amigo. É o homem que tem que tomar atitude. Aí, continuei lá, meus stories. Por favor, hein? Por favor, é. Aí, continuei meus stories, na época eu ia na Bola de Neve, porque eu ainda não conhecia a Zion. E aí, teve um story que alguém me perguntou, que igreja você frequenta? Essa Bola de Neve rolou até a Zion, né? É. Que igreja você frequenta? Eu, ah, vou na bola. Ele virou pra mim. Aí, ele me mandou uma mensagem, falou, ué, eu achei que você era da Zion. Peraí, peraí, como é que começou essa conversa? Por causa desse story. Ele já me seguiu. Da caixinha de perguntas, no Instagram. Aí, aí ela falou, da Bola de Neve. Aí, quando eu vi a resposta dela, aí eu fui e mandei mensagem pra ela. Ué, mas você não é da Zion? Eu sabia que ela não é da Zion. Só fui pra... Ah, espiritualmente podcast, trazendo revelações bombáticas, com Bruno e Léo. Aí, eu sabia, só pra puxar algum assunto. Porque eu falei, cara, não tem como eu puxar um outro assunto, senão vai ficar muito na cara também. Aí, eu falei, não. Que eu tô dando em cima. É, exato. Aí foi quando começou... Mas ela tava tão preocupada que você desce em cima que você não tem ideia. Aí foi como a gente começou a conversa. Aí a gente começou a conversar. Aí pediu telefone. Aí a Jéssica entrou nessa história. Porque a gente se conheceu pessoalmente por causa dela. É. Porque aí, eu conheci a Jéssica também nesse período que eu fiz lá o Positivamente, na época. Ela me entrevistou. E aí, ele também foi entrevistado por ela, na época. E aí, ela conheceu os dois. E aí, a gente viu que a gente se conhecia os três. Aí a Jéssica falou, não, pera, e aí ia ser meu aniversário em agosto. Ela falou, não, pera, vamos comemorar seu aniversário aqui em casa. E foram os três na casa dela. Tipo, rolê aleatóriozasse. Muito aleatório. Mas eu, a Jéssica, ela era de lá. Ou não? Ela tava numa transição pra Zion também, na época. E tava eu e ela, a gente tava conversando sobre isso. Exato. Sobre transicionar pra Zion. Porque eu sabia que Deus tava me chamando pra Zion. Eu tinha isso bem claro. Tava chamando pra Zion, né? Mas ninguém era amigo, amigo. Por isso que foi muito aleatório. Era tipo, é a pessoa aqui que gravou comigo. A gente se conheceu na internet. E daqui a pouco tava todo mundo dentro da casa da Jéssica. Todo mundo na casa da Jéssica. E aí você olhou e disse, eita. Não, aí esse dia foi engraçado. Não, nesse dia, eu fiquei com muita vergonha dele. Mas vocês sabiam que vocês iriam se encontrar? Ou não sabíamos? Sabíamos. Porque era aniversário dela, entendeu? Então a Jéssica fez o... A Jéssica fez o encontro. A dona Jéssica. É. Você é responsável. A responsável. É. Só que nesse dia eu fiquei com muita vergonha dele. Eu lembro que quando ele chegou, eu não consegui olhar na cara dele. Eu fiquei com muita vergonha. E eu pensava, cara, o que que tá acontecendo? Essa menina não olha na minha cara. Só fica conversando com a Jéssica. Eu tentava puxar um assunto. O que que tá acontecendo? Que coisa estranha. Na internet fala um monte comigo. Aqui não fala nada. Aqui não fala nada. Aí foi... Pô, eu me lembrei atriz, cara. Tá na televisão. Como é que ela tá comendo coisa? Aí na hora de ir embora... Aí ele me ofereceu uma carona de Uber. Porque estavam os dois de Uber. Ah, boa. Que é uma carona? Não, é. Na hora de ir embora... Deixa eu chamar o Uber. Na hora de ir embora, ela falou, ah, vou chamar o Uber aqui. Eu falei, não, eu chamo daqui. Porque eu não tinha carro, na época eu falei, não, eu chamo daqui, eu passo lá perto da casa. Não sabia nem onde ela morava. Eu passo aqui perto da casa. Aí ele me deixou em casa. E aí nesse caminho a gente foi conversando e tal. Aí não teve como ela escapar, porque foi no Uber só nós dois. E aí a gente nunca mais parou de se falar. Foi. E a gente percebeu. A gente percebeu. A gente foi falando, falando, falando. E como foi a decisão de iniciar esse relacionamento? Então, aí foi um processo também muito louco. Porque a gente ficou oito meses só conversando, sem eu expressar os meus sentimentos por ela e sem ela expressar os sentimentos por mim. Óbvio que assim, a gente sabia que um estava gostando do outro porque a gente se falava todo dia. Só que assim, a gente sabia, eu sabia que eu não estava pronta ainda para entrar num relacionamento e ela sabia que não estava pronta para entrar num outro relacionamento. Então, tipo, a questão que ela contou do relacionamento tinha sido muito recente. Então, eu também queria respeitar esse espaço. Falei, cara, vamos com calma. A gente foi conversando, 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 até que deu oito meses e eu assim, Espírito Santo, cara, eu preciso falar alguma coisa. Pegando os conselhos de quando que é o tempo, mas também perguntando para o Espírito Santo, quando que é o tempo que eu realmente posso expressar tudo o que eu sinto por ela? E aí foi, depois desses oito meses, foi quando o Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo falando, agora vai. Agora você tem a luz verde para a chamada para sair. E agora, né, Bruna, era um relacionamento completamente diferente dos outros relacionamentos. Completamente. Não, é, aí houve um processo de um cuidado mesmo de Deus, assim, porque já nesse processo que ele comentou dos oito meses, foram oito meses de dependência do Senhor mesmo, assim. Eu sabia que eu estava no meu processo, eu sabia que ele também estava no dele. E eu nunca tinha namorado. Ele nunca tinha namorado. Eu nunca tinha tido um namoro. Ele estava há oito anos esperando em Deus. Ah, não, mas você tinha ido para um mundão antes, né? Então, mas assim... Mas namorar, sério, nunca, nem fora, nem no mundo eu namorei. Eu só ficava, entendeu? Qual o seu relacionamento mais longo? Duas semanas. Por aí, cara. Sério? Por aí. Eu sou profeta. Era relacionamento de festa, ia na festa, ficava com a pessoa e ia embora. Era isso. E aí a Bruna foi a primeira namorada mesmo, entendeu? Mas ele estava oito anos esperando em Deus. O seu antigo relacionamento era um namoro ou um casamento? Casamento. Casamento. É. Então, ela já tinha sido casada, ela já tinha um filho. Exato. E eu nunca tinha namorado. Você nunca tinha namorado. É. Então, tinha todo o espaço. E eu estava oito anos sem me relacionar com ninguém. Oito anos. Desde quando eu me converti, eu nunca tinha mais feito nada. Cara, eu me tranquei e falei, quer saber, eu só vou agora... É. Vida com Deus. Exato. E aí, depois de oito anos que eu achei a Bruna. E a... É. Então, assim, meio oposto, né? Completamente oposto os processos. E aí, nesse processo... Nesse tempo de oito meses, eu sempre fui entendendo... Eu não posso falar por ele porque a gente não se falava, né? Sobre isso. Mas o meu processo com Deus foi um processo de muita dependência mesmo e de ouvir Deus. Realmente é isso? Realmente é ele? O que o senhor está fazendo? E eu entendi muito claro isso que ele falou. Cada um estava no seu processo. Tipo, eu estava no meu processo do senhor me tratar e me curar e todas essas coisas. e ele no processo dele. E aí, foi chegando mais perto. O senhor foi realmente falando outras coisas comigo também. Falou com ele até que foi o tempo certo. Sim. Mas, com certeza, foi um tempo de... Até hoje, né? Foi um tempo de muito cuidado, muita ressignificância. Ressignificância. O senhor ressignificando todas as coisas na minha vida. Assim, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Preparando. Exatamente. Eu sempre tive um modelo de relacionamento completamente... Tóxico. Deturpado. Por tudo que eu vivi na minha vida, assim, desde criança. Meus pais tiveram um relacionamento quebrado. Então, eu cresci vendo isso, né? Então, tinha tudo, assim, na teoria pra dar errado. Sim. Como deu, né? Em alguns casos ali. Deu, porque ainda não tinha conhecido Jesus, né? E agora? Quando você conhece Jesus, todas as coisas se fazem novas, né? O senhor, ele transforma todas as coisas. Ele ressignifica tudo. E aí, me conta, como começou esse negócio? E aí, depois desses oito meses, desses longos, oito meses, eu chamei ela pra jantar. É. Ai, que cavaleira. Aí, foi quando a gente chamou ela pra jantar. Aí, fomos no restaurante e desse dia eu tava muito nervoso. Muito. Não, ele não comeu. Ele não gostou. Tinha dois pedaços de carne e comi um pedacinho de carne. Vai que ela viu a carne no meu dente, né? Não, mas muito nervoso, assim, no... Sim, imagina, oito anos, pô. Exato, exatamente. E aí, eu falei, cara... E ela já tava te olhando? É que antes ela não tava nem te olhando, né? Não, aí a gente já tava conversando. É, a gente já tava conversando. Aí já tinha passado vergonha. Sei lá, ela tava te olhando. Já, já, já. É, aí foi isso. Aí no jantar, eu expliquei tudo o que eu tava sentindo pra ela. Coisas, é, tudo bonitinho. Cara, eu tô... Tô realmente gostando. É. Senão a gente vai fazer uma... Não, mas é, tô realmente gostando, quero isso, e sei o que eu quero, papá, 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 papá. E aí... A gente começou a namorar. Só que aí, esse ano, ele foi morar na fazenda. Exato. Na fazenda lá que... Na fazenda do Dunals. Ele começou a liderar... Já liderava, né? O Fairy Fragrance. Já, é. E aí, ele foi morar lá. Então, a gente ficou esse um ano namorando. Todo final de semana, ele voltava. Porque é duas horas e meia daqui de São Paulo, né? Aí, todo final de semana, pegava o ônibus e falava... Todo final de semana, ele voltava. E voltava de volta. E aí, foi esse um ano. É. Vocês... Aí, a gente ficou um ano namorando. Namoraram um ano. Aí, noivamos por dez meses. Ficamos noivos por dez meses. E casamos agora, dia nove de dezembro. Estamos um mês e meio aí. Casados. Casados. Vamos lá. E foi lindo, por sinal, viu? Parabéns. Obrigada. Eu tava lá, eu já tinha falado com o Léo. Eu tinha mandado mensagem pra você, mas você me deu bola. Eu não vi. Eu quero falar. Eu tinha mandado mensagem pro Léo. A gente tava conversando. E eu comecei a acompanhar. Eu falei, nossa, que lindo, gente. Parabéns. Obrigada. Fiquei muito feliz por vocês. Eu acho que... Essas histórias de transformação, assim... E a gente, que é de Jesus, né? A gente ama ver isso, né? Então, por exemplo, eu sou terapeuta, né? E quando eu tô atuando, atendendo casais, por exemplo, em terapia de casal, quando eu vejo um casal se reestabelecendo... Já teve casos, né? De eles quererem renovar os votos. Legal. Que legal. Já teve casos de eles não serem casados, casarem. Você vai fazer o nosso casamento. Legal. Como eu sou pastor e terapeuta, eu cuido do casal e ainda por cima vou lá e realizo tanto aqui na Terra quanto no Céu. Espiritual. Que legal. Que legal. E essas histórias, assim, de vocês, por exemplo, que nem eu vi lá na internet, as fotos, enfim, lindo. Eu acho que quando a gente vê, assim, esse tipo de coisa acontecendo, a gente vê a assinatura de Deus, sabe? É a assinatura de Deus. Agora, a gente sabe também que é muito desafiador pra algumas pessoas esse processo de namoro, noivado, casamento. Qual foi o segredo que vocês acreditam, pode ser a opinião de cada um, obviamente, que fez a diferença pra esse relacionamento ser como foi, ninguém avançar o sinal, vocês conseguir ter um relacionamento santo e isso terminar no altar, né? Eu tenho um amigo nosso que é o Leandrinho, pastor lá de Caxias, do Rio de Janeiro, pastor Leandrinho, ele tem um livro chamado Do Olhar ao Altar, ele tem um canal na internet também. E como foi esse processo, assim, o que vocês diriam pra essas pessoas que estão começando ou recomeçando, né? Que foi o segredo da relação de vocês pra sair do olhar ao altar de vocês. Fala aí, Bruna. Eu acredito que o segredo é você estar sempre olhando pra Jesus, né? E existe um porquê da santidade. Porque primeiro você tem que conhecer aquela pessoa. O namoro, ele é feito pra terminar, né? Você primeiro precisa conhecer... Terminar ou terminar em casamento. É pra terminar de uma vez por todas ou terminar em casamento, né? O que eu quis dizer. No processo de namoro, é o processo pra você conhecer o pior daquela pessoa. Os defeitos daquela pessoa. Porque muitas vezes a gente tá apaixonado e quando a gente não tem um relacionamento de santidade, é muito mais difícil da gente enxergar os defeitos da pessoa porque você tá ali muito envolvido, né? Então, o namoro santo, a gente é santo porque Deus é santo, então tem um porquê nisso tudo. É muito... Esse período do namoro é muito pra você realmente conhecer os defeitos. Pra você saber se você vai conseguir casar com aquela pessoa. E o resto da sua vida, você vai conseguir conviver com os defeitos dessa pessoa. Porque depois que casa, é muito pior. Que não era o que você tinha consciência antes e não era o que você fazia. Exatamente. Exatamente. Então, esse período é um período realmente de você olhar pra Jesus. Sabe? Tipo, eu tô aqui com ele. Sei lá, a gente tá sozinho em casa à noite. Você tem que sempre lembrar que Jesus tá ali naquele lugar. E que tem um porquê de a gente estar nesse processo de espera. Porque a gente precisa se conhecer primeiro. Conhecer o coração do outro, né? Pra depois a gente realmente se envolver de uma forma mais profunda. Mas sempre tem um porquê. E esse porquê é o que vai pautar o resto da sua vida. Então, muitas vezes a gente tá muito envolvido e a gente não pensa na eternidade, né? Pra mim, eu acho... Óbvio, concordo com o que a Bruna falou, mas acho que... Você não é doido de discordar. Você tá casado agora. Mas eu acho que... A última palavra lá na sua casa é a sua. Se é o que você tá no casamento, né? Eu acho que o que fez dar certo foi a gente respeitar os processos. Igual a gente falou, né? A gente ficou oito meses conversando. Se a gente tivesse ficado cinco meses conversando e eu tivesse chamado ela pra sair em cinco meses, talvez não teria dado certo. E a gente sempre fala também lá que a pessoa certa no tempo errado se torna a pessoa errada. Então, óbvio que a Bruna era a pessoa... Assim, também não acredito que existe a pessoa certa no sentido de... Se não, se uma pessoa errar, já era. Ficou tudo errado. Então, eu acho que a gente ter respeitado o processo, o tempo que cada um tava vivendo foi o que fez a gente dar certo. E entendendo as direções de Deus também, assim, os sinais de Deus. Ao longo do nosso relacionamento inteiro a gente teve sinais de Deus, a gente viveu milagres, a gente viveu sobrenatural de Deus mesmo. Vocês tiveram ali a caminhada com Deus ao lado de vocês durante todo o processo. Fora os conselhos, nossos pastores, a Júnia aconselhando, o Teófalo aconselhando. Então, isso tudo fez muita diferença também. E pra mim, no começo, eu era muito desafiador. Justamente pelo fato dela ser mais velha do que eu. Então, eu já tinha esse bloqueio na minha cabeça de... Putz, ela é mais velha do que eu. Ela... Tem um filho. Tem um filho. Ela é famosa. Então, financeiramente, ela é muito mais estável. Como faz isso na sua cabeça? Então, pra mim foi... E assim, às vezes a gente monta essa coisa na nossa cabeça de que... Ah, porque ela foi atriz, ela é rica. Não. Entendeu? Então, é tipo... Não, nada a ver. Mas na minha cabeça, era esse negócio de... Putz, ela tem muito mais dinheiro do que eu. Ela tem um filho. Ela é mais velha do que eu. Então, era assim, muita coisa na minha cabeça. Que aí, óbvio, os conselhos foram me ajudando. Amigos foram me ajudando. E você não tinha fama. Não, nada. E fica essa autocobrança? Fica esse diálogo interno na cabeça pesado? Pra mim não ficou, Douglas. Eu acho que... Assim, eu sabia quem eu era, sabe? Então, minha identidade estava firmada em Deus. Isso é importante. É, eu não... Nenhum momento eu me comparei no sentido... Ah, mas ela é famosa, eu não sou famoso e... Não, era tipo... Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu carrego, eu sei que eu tenho algo específico de Deus. E se for pra dar certo, vai dar certo. Boa. Então, foi isso, assim. Mas foi um processo difícil de... Sei lá, de... Contra a minha própria mentalidade. Não no sentido da minha identidade, mas nesse sentido de... Putz, ela tem... De homem ou mulher. Exato, de homriedade, assim. Caraca, se eu for entrar nessa mesmo, eu vou precisar segurar o homem, entendeu? Então, era esse processo. Porque, na teoria ali, poderia haver a possibilidade de ela continuar na televisão. Exato. E continuar com tudo que ela fazia e como lidar com isso. Exatamente. Porque era uma decisão que acabaria. E aí, entra uma coisa interessante, porque a gente foi muito sincero um com o outro. No início, na primeira janta, a gente foi... A gente rasgou, assim. A gente foi muito sincero. Então, isso ajudou muito também, né? A nossa comunicação e sinceridade ajudou demais. É, porque, assim, é muito complicado, né? Porque, eu não sei se eu posso falar essas coisas, curiosidade de gente de fora, né? Mas, eu não sei como seria lidar com... Olhar minha esposa na televisão, abraçar outro homem... Mas, eu falei isso pra ela. Mas, eu fui claro com ela sobre isso. E, cara, eu... Eu não consigo. E aí? Eu não consigo. Se for isso mesmo, me fala, porque eu não consigo. E aí, foi um processo de escolha e de decisão? De tomar de decisão, tipo, não vou mais por você? Ou ficou essa coisa de... É um processo difícil. É, não vem me culpar aí na internet. Não, é um... Bruna Ramu não é mais atriz por causa de marido, né? Não, não, gente, pelo amor de Deus. Os fãs vão criar uma comunidade, vamos... Mas, essa é a pergunta que eu mais recebo. Você não é mais atriz? Mas, não. É um processo que... Não, não, não foi culpa dele. É um processo que... É um processo que eu já estava... Antes da gente ter essa conversa, eu já estava nesse processo com Deus. Porque, quando... Eu tinha acabado de sair da novela da Dona do Pedaço, que foi uma novela das nove, de muito sucesso, na época, no Brasil. E, eu... Foi isso. Eu saí do Rio, caí em São Paulo, caí já pra dentro do meu quarto. Então, foi tipo... Já foi um processo muito intenso, de muita mudança, assim. E aí, quando eu tive essa revelação, eu falei... Cara, Deus, tudo bem. Agora, é... Agora, eu conheci o Senhor, eu tive a revelação do Senhor. Então, eu não posso continuar fazendo o que eu estava fazendo. Porque não faz sentido. Eu continuar fazendo o que eu estava fazendo. Eu não posso mais fazer isso. Da forma que eu estava fazendo. Eu falei... Deus, então, está tudo bem. Então, eu não vou mais fazer isso, porque eu não consigo... Ver de outra forma, não consigo ver outro caminho até então. Então, eu sei que o Senhor vai prover outra coisa pra eu fazer. Outro trabalho. Nem que seja eu varrer o chão da igreja. Eu estou aqui, Deus. Eu estou disponível. Eu queria viver o que o Senhor tinha pra mim. Não importa o que eu tinha vivido até aqui. Isso foi uma das coisas que mais me encantou na Bruna, foi isso. Essa entrega, né? Exato. Porque ela tinha muita coisa a perder. E quando ela me falou que... Que ela já tinha... Rapaz, eu tinha muita coisa a perder. É. Ganhar o Léo. Não, mas ela tinha muita coisa a perder. Então, eu sabia disso. E quando ela me falou que... Ela já tinha e já estava nesse processo com Deus. Eu falei... Se Deus está falando já. Se Deus está falando. Aí eu topo, Deus. Aí a gente conversa. Aí vai, aí vai. Do jeito antigo não dá, não. Exato. Aí... Se você quiser fazer um filme que não tenha nada disso, aí beleza. Nada de cenas de beijos, camas. Esse negócio não rola. É que esse é o meu entendimento também depois, né? Quando eu tive a revelação de quem Deus é, a pessoa de Deus, né? A santidade de Deus. Eu entendi que não dá pra viver de outra forma. E isso inclui todas as áreas da minha vida. Inclusive o meu trabalho. Principalmente o meu trabalho, né? É o seu testemunho, né? Porque é a forma que eu influencio as pessoas, né? Então, eu não posso influenciar pessoas de uma forma que eu não acredito. Que eu não vivo, né? Então, eu falei pra Deus. Falei, Deus. Eu até então não consigo ver outra saída. Não consigo ver algo que eu posso fazer. Então, é isso. Eu sei que o Senhor vai prover. E foi no ano da pandemia. Então, assim, ninguém estava trabalhando praticamente. O Senhor, ele sempre proveu. Glória a Deus, assim. Nunca passei necessidade ou coisa do tipo. Aí o Daud disse. Não, faz os comerciais. Pega umas marcas. Exato. O Senhor, ele sempre proveu. Mas eu já estava nesse processo de entender com Deus o que Ele queria de mim, né? E aí, até no final do ano, que foi quando surgiu a Turma da Rua Dia 5-2, que é um projeto da Zion pras crianças, que é uma série infantil. Eu entendi do Senhor que era pra eu atuar nessa série. Legal. E aí, o Senhor falou pra mim nessa época. Ele falou, você vai continuar da forma que eu quiser. Tipo, você vai fazer o que eu tenho pra você fazer. Não o que aparecer pra você fazer. Não o que você quiser fazer. Mas o que eu tiver pra você fazer. Então, é sempre de baixo, realmente. Eu sempre tô... Quando surge alguma coisa, eu sempre oro. Eu falo, Deus, é isso que o Senhor tem pra mim? Sempre uma busca de Deus. Uma busca, porque eu sei que o Senhor... Se eu tenho uma aprovação de Deus, Ele vai me proteger naquele lugar, né? Se não, não. Aí foi uma escolha minha. Então, eu tô sempre buscando esse lugar. E eu tô nesse processo já tem uns três anos. E no meio desses três anos, pra mim, foi muito difícil. Porque eu falei, Deus, tá, e aí? Agora eu preciso saber. Eu preciso de uma direção. O que eu faço? Eu preciso entender o que o Senhor quer de mim. Eu preciso trabalhar? Eu preciso fazer alguma coisa? Sim, porque começa a apertar, né, gente? É. Não, e assim, foi quando eu entendi que o meu Instagram é o meu trabalho. Boa. É, de usar isso de uma forma realmente pro reino de Deus. Que eu já tava usando, mas de uma forma mais profissional e tudo isso. É, e eu me envolvi muito no ministério, né? O Senhor começou a me colocar no ministério. A servir o ministério. Então, eu entendi que o Senhor tava me direcionando pra esse lugar. É, porque daí foi ano passado que eu assumi a liderança do Flow. Que são os adolescentes da Zaya. Então, aí ela já entrou de cara comigo. E o Senhor, eu já sabia que o Senhor me chamava pra isso. Desde o começo. Olha, eu já... É um jacalhau aí. Eu já sentia que o Senhor me chamava pra isso. Então, o Senhor falou comigo também. Faz muito sentido dentro de mim. Eu me sinto chamada pra área do ministério mesmo. Ministerialmente falando. Pra pregar o evangelho. Então, é isso. Eu confesso que eu ainda continuo nesse processo de realmente entender exatamente o que é, mas... É, porque o processo do propósito, ele não é uma conta. É. Ele tá sempre mudando. Tá, em conceição. Isso que eu ia falar. O propósito não é uma caixa. Não. Às vezes a gente se define muito rápido. Não, eu sou... É, porque existe uma romantização do propósito aí fora, né? Exatamente. Ah, você precisa... Mas é só pra vender isso, essa ideia. Exatamente. Não é que é algo... Ainda mais em Deus, gente. Deus é... Como você quer tornar Deus previsível? Exatamente. Não tem como. Possível. É, não. Mas aí vieram propostas, provavelmente, pra você. Ou não. Deus fechou realmente a porta. Você disse assim, não, não vou nem mexer com as suas emoções nesse sentido. Não, vieram. Vieram. Ainda vem propostas. Não vai dizer não pra isso. Cara, assim, é sempre chato, né? Você acabar falando não pra uma proposta. Mas quando você tem convicção de quem você é e do que Deus tem pra você, é muito mais fácil você ter uma resposta, né? Então, se eu tenho certeza... É, porque não é, tipo, não pra uma proposta. Várias propostas vão chegando e você... Ah, não, 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 não. Aí vai ficando meio chato. É, mas quando... Assim, se eu tenho convicção de que não é isso, tipo, não é isso. Sabe? Eu não vou abraçar um negócio só porque... E aí a convicção de saber aquilo que Deus tem pra você, né? Porque isso eu acho que é importante, né? Porque quando você tem um porquê forte, você supera qualquer como, né? Exato. Então é aquela coisa de... Eu tô dizendo não pra isso aqui, mas eu sei que eu posso confiar no processo. E você não é guiado por oportunidades. Você é guiado pelo propósito. Guiado pelo propósito, né? Pela direção do Senhor e não por oportunidades. E assim, as coisas do Senhor, elas... A gente não vai entender. A gente... É. Né? A conta não fecha. Tipo, eu simplesmente não busco entender. Eu só busco realmente obedecer. Sabe? Eu falo, Deus, é isso. Eu busco em oração. Eu busco a paz no meu coração. Eu busco a palavra de Deus. Se não é, não é. E eu não quero viver uma coisa que não é de Deus. Eu quero viver o que Deus tem pra mim. Então, eu tô muito em paz com isso. Mas assim, o pessoal, eles ficam muito maravilhados, né? Com fama e dinheiro, né? Então, ah, toda oportunidade que tiver, pô, isso aqui vai me trazer mais visibilidade. Isso aqui vai me trazer mais dinheiro. E a pessoa tem que estar muito bem consigo mesma, que nem você falou, e ter clareza daquilo que Deus tem pra sua vida, pra poder dizer assim, tá bom, é dinheiro? Tá, mas eu sei que de outra forma eu vou ser suprido. Ah, é visibilidade? É fama? Tá tudo bem. Eu sei que de outra forma. Então, é uma decisão importante. E assim, eu tô frisando isso porque eu quero te parabenizar por isso, de verdade. Não deve ser fácil pra você, apesar de as pessoas olhando parecer que é. E principalmente no começo, e você, mãe, você, agora, esposa, e assim, ter esse chamado ministerial aí, queimando no coração de vocês, e tipo, é aquilo que a minha mãe diz, como você vai se sustentar? Como você vai se manter? E aí a minha mãe chegar lá na igreja e tá eu com aquele externo de Didi Mocó, que foi as vozinhas que doaram, cheirando a naftalina, que a gente ganhava aquele externo de presente pra eu poder trabalhar, porque a gente tem ali, eu trabalho com terra, né, a igreja mais tradicional. Aí eu chegava, o pessoal olhava e dizia assim, o cabelo grande, às vezes, e chegava as vozinhas assim ali e colocava o dinheiro no bolso e falava, corta o cabelo, meu filho. Então assim, é uma dependência, Deus nunca deixa faltar nada, cara. É incrível, assim. Porque eu tinha, eu vinha de uma família de classe média também, eu não tinha falta de nada, e de repente eu tava numa total dependência de Deus, no sentido financeiro e no sentido profissional ali, ministerial, tipo, o que que vai ser de mim agora? Eu vivi um dia de cada vez. Exato. Eu não sei se é assim que vocês, mas assim, aparentemente parece, na minha visão, que é como vocês estão vivendo. A gente tá vivendo um dia de cada vez a dependência de vida. É, porque assim, eu sei que o senhor, antes dele fazer alguma coisa, antes dele entregar aquilo que ele prometeu pra você, que ele tem pra sua vida, ele vai te forjar nesse processo, ele vai te fazer maior por dentro, primeiro, pra você sustentar por fora, né? Porque se você for maior por fora do que por dentro, cara, você não vai sustentar aquilo. Vai sucumbir. Aí é o ego, né? Vai, é, vai, vai, vai haver uma distorção ali, né? Uma deturpação, sei lá, enfim, você não vai sustentar aquilo. Então eu sei que esse processo do não entender faz parte do senhor me fazendo maior por dentro. Boa. Né? E eu quero isso, eu quero ser maior por dentro do que por fora. Eu sei que antes, de uma certa forma, eu era maior por fora do que por dentro. Uhum. E a conta não fechava. Então, não, Deus, eu quero esse processo, eu quero que o senhor me trate, eu quero ser maior por dentro, eu quero viver o que o senhor tá me chamando pra fazer, e eu sei que eu preciso crescer. Muito bom. Muito bom, Bruna. É isso, Bruna. Prega, prega. Prega, Bruna. Deus te chamou pra isso. Cara, e como foi a decisão de vocês dois casar? Como que foi esse negócio todo aí? Não, a gente começou a namorar já sabendo que a gente ia casar. É, não, é. É, a pergunta do entrevistador, né? Você tá falando que um casal crente, como foi a decisão de casar? Tá, mas vamos lá, deixa eu formular melhor esse negócio. Como foi a decisão? A preparação pro casamento. Então, vamos lá, essa coisa de, pô, agora vamos casar, que da hora. É. Casamento cristão. É, na verdade, sim. Como foi sonhar com isso? A gente não via a hora de casar, a verdade é essa. Porque a gente sempre quis muito casar, né? Ter a família, ainda mais pelo Júlio, assim, tipo, é uma família, né? Sim, sim. É, de poder viver a nossa família. E a gente sabia que existia um processo, a gente precisava esperar esse processo, até porque sempre buscando em Deus esse tempo. É, e eu sabia que também o Senhor tava me forjando nesse processo, tava me preparando pro casamento. Porque, é, tem todo um papel da mulher, o papel do homem. Então, o Senhor, ele vai forjando os dois, né? É, 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 pra esse período, pra esse tempo. E, eu acho que foi isso, assim, eu acho que foi muito entendendo de Deus o tempo certo. Tipo, é, tá, dezembro do final desse ano, é dezembro do final desse ano. É isso, Deus, é isso, Deus. É, buscando com os nossos pastores também. E, 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 nesse período até ali, de buscar, cara, pera, eu tenho um ano aqui, é, até o casamento. Se você ficar vivendo esse um ano, pensando no dia que vai chegar, você vai surtar, porque a ansiedade vai te sucumbir, né? Então, é, o que que eu posso fazer nesse ano? O que que o Senhor quer de mim nesse um ano, né? O que que eu posso melhorar pra estar pronta pra aquele momento? Porque esse ano existe pra um processo, né? Então, Senhor, o que que o Senhor quer tratar em mim pra que eu esteja pronta pra esse dia? Então, eu acho que esse processo de espera, né, até o casamento, foi muito um processo de preparação mesmo. É, até essa questão do relacionamento com o próprio Júlio, entendeu? Porque o meu relacionamento com o Júlio sempre foi muito bom. Muito, desde o, desde o namoro. Antes do namoro, na verdade, né? Que a gente já tinha se conhecido aí, eu conheci o Júlio antes da gente namorar. Antes da gente namorar. E quando a gente começou a conversar mais sério e também namorar, aí foi quando a gente começou a ser mais intencional na nossa aproximação. Porque eu sabia que, pô, eu vou viver com o Júlio como basicamente um pai. Então, vamos construir essa relação de amizade mesmo e de confiança, pra daí a gente tá pronto, eu tá pronto como alguém que carrega essa responsabilidade dentro de mim, mas também o Júlio vê que eu posso ser essa pessoa pra ele. Então, foi esse um ano de muita preparação e de aproximação muito intencional com o Júlio. E acho que foi isso, né? E o Júlio entende super bem essa questão, pra ele é a coisa mais incrível do mundo. Ele tava doido também pra gente morar junto. Ah, que da hora. É, o negócio muito leve. Então, a gente se dá muito, muito bem. É. E aí, como que... Vocês estão casados agora há quanto tempo já? Mês e meio. Mês e meio. E aí, vocês foram pra onde na Lua de Mel? Foi pro México. Pro México. Olha que da hora. Uns 10 dias no México. Foi muito bom. Incrível demais. Tempo de... Descansou. Muito descanso. Muita preparação também pra esse ano, né? Porque como a gente já tá com bastante coisa, então tinha a Flow, tem Greenhouse, tem Vox lá em Campinas. Então, foi tempo também de buscar visão pra essas... Pra tudo que a gente ia fazer. E também alinhar o nosso ano de família, nosso primeiro ano de família. Então, foi muito bom esse tempo lá. Foi diversão também. Nos divertimos muito. Legal. E agora, como tá os planos pra esse ano de 2023, hein? Agora casados, família, muitos projetos. O que que se pode esperar aí de vocês pra esse ano de 2023 agora como casal e como família? Então, esse ano de 2023, resumindo, é ministério, né? Porque, como a gente falou, a gente tá com Flow toda sexta-feira, às 8 horas da noite, no Campos Morumbi. Vai, vai, vai. No Campos Morumbi, a gente tem o Ministério de Adolescentes da Zion de 15 a 17 anos, que é o Flow. Então, toda sexta-feira, a gente tá lá no Flow Servindo dos Adolescentes. E aí, sábado agora, a gente vai começar o Vox Campinas, que a Zion abriu agora uma unidade em Campinas. Então, a gente vai estar liderando jovens no Vox. Então, a gente tá muito focado agora também em construir o Vox, porque é do zero, né? Então, em construir o Vox, em chamar pessoas, pessoas lá da região que não tem igreja, em conhecer essas pessoas. Enfim, construir a igreja no todo, que é tudo do zero. Aí, todos os sábados, a gente vai estar lá. Domingo, a gente tem que estar no culto lá, no culto aqui, né? Nas duas igrejas. Vai ser uma loucura. Vai ser nas duas igrejas. Tem o Greenhouse também, no meio do ano. Acampamento de Adolescentes e Break também no meio. Então, tem muita coisa voltada pro ministerial. Nesse meio tempo, também tem a nossa família. Então, a gente precisa ser intencional com o nosso relacionamento, com a nossa família também nesse meio tempo. Mas eu acho que uma coisa que o senhor tem falado muito comigo, que inclusive é a visão do Flow pra esse ano. O senhor já tava falando comigo antes sobre isso. antes de ser a visão do Flow, né? Que a gente entendeu com Deus, que essa era a visão do Flow. Sobre ir mais profundo, eu digo, em estudo, em conhecimento de quem ele é. E de coragem e ousadia, sabe? Eu acho que isso resume o meu ano, assim. O que eu quero pro meu ano. Que é realmente ir mais profundo em Deus. Porque eu sei que se eu não for mais profundo, eu não vou sustentar tudo que ele tá colocando na minha mão. Porque não é por mim, é por ele. Então, por isso... Ai, desculpa. É microfone. Desculpa aí, microfone. Foi mal. Desculpa aí, microfone. Não fica bravo com ela, viu? Ela tá... É, de ir mais profundo realmente em estudar e outras coisas. De conhecer a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente tem relacionamento com Deus e a gente não conhece tanto a palavra dele, né? De realmente conhecer e estudar. Acho que isso é muito importante. E de me desafiar em coragem mesmo. E a ousadia de ir, de falar, de ser quem Deus tá me chamando pra ser. Tudo bom. Você, meu amigo. É. É, ela já... Eu tô colado nela, né? Onde ela vai, eu vou agora. Cobriu tudo que tinha que falar. Mas só um ponto dessa questão da Bíblia, né? A gente fala muito dessa questão de a gente estudar a Bíblia e se apaixonar pela palavra de Deus, principalmente nesse ano de 2023. Mas não no sentido de, ah, preciso descobrir a minha linha teológica. Acho que, pelo menos nessa... Óbvio. Entendo o que eu tô falando, tá? Óbvio que é importante. Então você vai pegar e eu se reformar no coração de você. Não, é óbvio que a gente precisa entender qual que é a nossa linha e o que a gente acredita e tudo mais. Mas eu acho que mais do que isso é a gente buscar a experiência com Jesus. Então é isso que a gente tá falando bastante, assim, com o Flo, sabe? Cara, vai, estuda a palavra de Deus, estuda a Bíblia. Mas o principal é você ter a sua experiência com Jesus. Eu acho que esse equilíbrio falta, né? Porque quando a gente encontra um lado onde a gente vê um estudo teológico muito aprofundado, você vê muitas vezes a pessoa fria. É tão ruim porque parece que a pessoa não tem sentimento mesmo, né? Exatamente. Não tem afeto. Ela se fecha para o lado emocional, né? Em contrapartida, quando você vê o outro lado, você vê um excesso, né? Uma coisa que excede ali, aquela coisa de... Poxa, mas também a pessoa não tem um ponto de equilíbrio. Você tem que saber, estudar. Qualquer coisa, a pessoa, né? Então não, nem tudo é de Deus. Então tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que encontrar esse equilíbrio é o ponto principal. Exatamente. E falta isso. Eu acho que falta bastante ainda. Falta. Em ministérios, igrejas, assim. É difícil, cara. Eu, assim, eu tenho muito tempo de evangelho já, mas eu vou te falar. Teologicamente, eu estou crescendo espiritualmente agora. Porque eu entendi que eu precisava me aprofundar mais. Eu vivia numa superficiabilidade muito grande. A minha teologia, meu conhecimento bíblico era muito raso. Foi chocante para mim descobrir isso. Mas no geral é isso mesmo, né? No Brasil, eu digo. É, então, de fato. Então, isso para mim foi um choque quando eu entendi que... Eita, mas eu não sei nada. Como assim eu não sei nada? E eu tenho que buscar aprender. E eu comecei a me aprofundar nisso. Comecei a buscar isso. Eu acho que faz muito sentido o que vocês falaram. Da busca de você expressando em 2023, né? De buscar esse aprofundamento das escrituras. Um entendimento bíblico. Em contrapartida, também ter essa busca por um relacionamento com o Espírito Santo. Eu me lembro que eu fui batizado no Espírito Santo dentro do meu quarto. Uau. Enquanto eu estava lendo a Bíblia. Eu achava que era, né? Ah, você vai ser batizado lá no culto. Onde tem as luzes apagadas. Está tudo acontecendo. O pessoal gritando. Não, eu estava em casa com a Bíblia na mão. E eu estava nessa busca absurda para conhecer o Espírito Santo. E aí eu estava lá, mas eu quero conhecer o Espírito Santo. E eu estava lá nos textos do Antigo Testamento para tentar conciliar com o Novo Testamento. Eu falei, tá, mas o Espírito Santo existe desde o início? Não existe? Quem é o Espírito Santo? E eu me lembro que na época eu tinha lido aquele livro do Ben Henrique. Bom dia, Espírito Santo. Onde ele apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Eu falei, então ele é uma pessoa? Não, então, mas como é? E assim, essa busca é que faz ele se manifestar. Sim. Então é isso, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E eu sinto muito a presença de Deus aqui com vocês nesse momento. E eu estou muito feliz e muito satisfeito com esse podcast. Parabéns pela sua história, Bruna. Parabéns pela sua história também. Eu acho que os dois têm aí uma história linda no reino de Deus. E é só o começo, porque ainda tem muito mais. Para realizar agora como uma família. E que bom que Deus tocou em vocês. E que Deus possa continuar usando cada um de vocês. Amém. Que em nome de Jesus possamos tocar em muitas e muitas vidas. Amém. Obrigado. Meus amigos, estamos ficando por aqui com o nosso Espiritualmente Podcast de hoje. Com a história da Bruna. Com a história do Léo. E agora, antes da gente encerrar. A gente sempre faz aqui uma pergunta. Que é uma pergunta que nós gostamos muito de deixar para a nossa audiência. Que é... Bruna, olhando para aquela câmera ali. O que você gostaria de deixar como mensagem para o Monteiro agora. Através desse momento que você tem. Bom, você falando me veio em um versículo na cabeça. Que eu acho que é isso. Que é o versículo que fala que todas as coisas passarão. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Ou seja, tudo que a gente vê aqui vai passar. Tudo que a gente vê é a ilusão. Tudo que a gente faz naturalmente vai acabar um dia. Então, que a gente realmente tenha um entendimento de que existe uma eternidade. De que a gente precisa focar nas coisas de Deus mesmo. De conhecer quem Deus é. De conhecer esse Deus que nos criou. Porque a gente provém dele. E a gente vai de volta para ele. Então, é isso que é eterno. Então, que a gente tenha um coração voltado para as coisas dos céus. Para as coisas que vão permanecer. E não para as coisas que vão passar. Porque, na verdade, é isso que importa. É isso. Muito bem. Muito bem. Meu amigo, qual a mensagem que você quer deixar para a nossa turma? Cara, é muito simples essa mensagem. Talvez pode ser até algo básico demais. Só que é uma mensagem que a gente está carregando nesse ano de 2023. Que é leia sua Bíblia. Se apega nela o máximo que você puder. Porque nos seus momentos difíceis, ela que vai te sustentar. Nos seus momentos alegres, é nela que você vai se deleitar. É lá que você vai conhecer quem é o teu pai. É lá que você vai saber da tua identidade. De onde você veio. Para onde você vai. E tudo que você precisa está lá. Então, acho que eu diria isso. Para essa geração. Principalmente geração Z. E gerações mais novas do que a nossa. Tu vem, meus amigos. Bruna e Léo. Esses foram o casal mais fofo que a gente teve aqui no nosso podcast. E eu quero agradecer vocês mais uma vez. E eu quero disponibilizar aí as redes sociais. Então, onde é que o pessoal encontra você, Bruna, nas suas redes sociais? Para eles se relacionarem com você lá. Conhecerem um pouco mais de você. O meu Instagram é o arroba Bruna Ramu. Então, é isso. Bruna Ramu, que é o meu nome. E o meu é arroba Léo Feltrin Underline. Pronto. Então, é lá que vocês encontram eles. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Vocês me encontram lá no Douglas Brasil ID. E lembra de ir lá para dentro da comunidade. Porque a Bruna e o Léo vão deixar umas dicas de livros. Que fizeram parte da trajetória de vida deles ali. De conversão. Dos momentos ali. Onde eles buscaram o conhecimento, o entendimento. Que fizeram parte da vida deles. Então, lá você vai encontrar esse vídeo exclusivo. Que só tem lá dentro da nossa comunidade. Onde a Bruna e o Léo vão estar dando algumas dicas de livros. Que fizeram parte aí da trajetória do crescimento. E da jornada espiritual deles aí. Tá bom? Então, corre lá para dentro. Nossa comunidade é gratuita. E você também tem acesso a todos os outros especialistas. Que passaram por aqui. Que deixaram suas dicas de livros. Que deixaram PDFs, materiais. Para auxiliar no seu conhecimento. No seu crescimento espiritual. Para que você possa crescer espiritualmente. E ser uma bênção aqui nessa terra. Um instrumento de Deus. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Lembra de vir aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito. Clica no botãozinho vermelho. Se inscreve. E aperta o botãozinho ali do sininho. Para você ser notificado. Para todo o novo conteúdo que nós colocamos aqui. A toda nova estreia. Nos vemos no próximo Espiritualmente Podcast. Deus te abençoe. Tchau!